Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a mim, do que a sua, né, Lino? Isso é fácil. Você está como evangélico não praticante ou já voltou para... Olha, eu estou começando a frequentar uma igreja nova agora. É mesmo? É, mas assim... Estava afastado. Estava afastado, mas aí eu percebi que a coisa estava feia. Começou a ficar feia e volta, né? Fui para a igreja e falei, ih, a coisa está feia. Deus fala, ele de novo, cara, olha só. Você só me dá trabalho, meu filho. Ô, Lênis, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí, você manda para nós o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? A gente promete ler até uns 5, 6 comentários ou perguntas aí. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho porque você recebe as notificações de quando a live está começando, né? Exato. E antes de começar essa live, eu queria falar do nosso novo patrocinador, não é isso, Lênis? Exatamente. Então eu vou falar com você que está em casa. Olá, Terráquio. Hoje vamos falar do nosso novo patrocinador, o Flow All. É isso? Flow All. Flow All. Flow All. Olha que legal. Todo mundo aqui tem aquela pessoa especial e que mora longe, um amigo, um familiar e até mesmo, como algumas pessoas aqui da equipe, um web amorzinho que eu estou ligado aí, né? O Flow All é um marketplace internacional de marcas locais, ou seja, você pode enviar para quem está longe ou quem está perto também, né? Por que não? É. Mas essas encomendas como flores presentes, sobremesas, plantas vivas e acessórios. O Flow All está presente em 35 países e só o Brasil, e só no Brasil tem quantas? 450 cidades. 450 cidades. Está certa essa informação? Poxa, eu achei espetacular isso, né? Exatamente. Como faz? Basta baixar o aplicativo para Android ou iOS, que é o do iPhone. Exato. Ou acessar diretamente o site que está aqui na descrição desse vídeo. Tudo funciona redondinho com os diversos recursos. Você pode fazer um chat com o vendedor para discutir detalhes de entrega, receber uma foto antecipada do produto para aprovação. Tem diversas promoções de cupons e cashback e o que eu achei mais legal, um calendário com datas comemorativas que te lembra de mandar aquele presente especial na LN. Você nunca mais vai ser pego de surpresa. Como que é surpresa em inglês? Surprise. E em espanhol? Surpresa. 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 Tá certo. Pô, eu sei que o japonês é o seu forte. É, o japonês é o meu forte. É Shionotaro. Obrigado, Shionotaro. E para os terráqueos, tem vantagem? Claro que tem. Sempre tem. Os terráqueos aqui ganham 15% de desconto com o cupom INTELIGÊNCIA15, não é isso, Lên? Isso, o cupom INTELIGÊNCIA15. Válido até? Até o fim de 2023. Ah, então tem tempo aí, ó, para saber mais sobre a Flow Wall e presentear a si mesmo aquelas pessoas especiais de perto ou de longe, basta ler o QR Code que está na tela ou o link que está na descrição, correto, Lênin? Exatamente, tudo lá, está lá o link na descrição, o QR Code na tela. Eu sei que você vai usar esse negócio aí, vai usar a INTELIGÊNCIA15 aí, né? Eu vou mandar bastante. É isso aí, Lênin. Você que está em casa, usa o INTELIGÊNCIA15, o cupom, e ajuda a gente, ajuda você a ser mais feliz. Karina, muito obrigado por ter vindo. Ai, eu que agradeço. Faz tempo de estar. Meu Deus. Estamos para marcar bastante tempo, só que já de cara eu tenho que falar para você, primeiro, agradecer a tua presença, e segundo, é me desculpar, porque eu sou um cara interesseiro e eu peço presente para os meus convidados, em vez de dar presente. Você viu? É. Ah, mas a nossa presença aqui já é um presente para nós. Poxa, obrigado. Qual é o presente que você trouxe para mim? É um presente inútil ou útil? Olha, ele é útil, na realidade poderia? Pode, pode. Ele é grande, hein, Karina? Grande. Você acredita? Eu achei que estava faltando algo mais feminino aqui no cenário. É verdade, é verdade. E você tem uma área grande aqui, gente. Vocês estão vendo só um pedacinho? É, não é enorme aqui para fora. É enorme, então não se preocupa em ter que pôr aqui. Deixa eu te ajudar. Olha só. A gente vai ter que tirar a geladeira da linha. É. Lênis, é o maior presente até agora, hein? Que bocão, hein, Vilão? Posso abrir aqui? Olha lá, pode abrir. Ixi, está com nó, está com nó. Está com nó, está com nó. Tem tesoura, tem? Tem tesoura. Vamos lá, Lênis. Já estou causando aqui, né? Aqui, ó. Olha, eu vou explicar o porquê desse quadro. Corte, corte. Parece aquelas... Aquela do Lênis. Apagou aqui, olha. Olha lá. É um quadro que já fez parte da minha casa. Olha aí. Olha lá, ó. Aqui, é um... Eu não estou entendendo. É uma boca com uma língua cheia de flores. Ah. Ele já fez parte da minha casa. Hoje eu acabei renovando. Tem outros quadros lá, mas eu acho muito interessante e eu... Eu estava com o quadro na tua frente aqui. E qual é a mensagem que eu acho interessante e tem a ver com o seu trabalho também, né? A questão da nossa língua, do que sai da nossa boca. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Eu vivo isso na minha vida, Karina. É incrível o que a gente fala acontece pra bem ou pra mal, né? Exatamente. Por isso ali, ó, uma língua florida é pra que a gente cuide, né, do que sai da nossa boca pra que venha a florescer coisas boas na vida dos outros, na nossa, venha a dar bons frutos. Mas não é só falar. Digitar também. Tudo. Teclar na internet pra xingar os outros, pra ser hater também é a mesma coisa, né? É, e é ruim. Você traz só coisa ruim, não é? É coisa ruim, mas ali são flores, né? Exatamente. Pô, vai ficar bonitassa isso daí, hein? Gostou. Combinou. Depois você assina, tá? Opa, lógico. Não esquece. Claro. Karina, é o seguinte, você... Eu tô tensa hoje, hein? Relaxa. Porque normalmente você tá do outro lado, você tá... E hoje eu entendo, porque vão tantas pessoas lá no meu podcast e eu tô sempre tranquila pra recebê-los. É, né? Porque... E daí as pessoas falam, ai, eu tô tensa, eu comentei a tua linha. Nosso trabalho é mais fácil, né? O trabalho de quem tá aqui é mais fácil, né? É, é só tirar as dúvidas, perguntar, e o outro lado é mais pressionado, né? Eu quero saber desse livro que você tá aí na... Olha, eu achei a capa linda demais. É o Mais Fácil e Corajosa, lançamento pela Editora Vida, recém-lançado, gente, tá fresquinho e... Que bom gosto aqui, olha que bonito. Obrigada. E é um livro que veio mesmo do coração de Deus pra minha vida, sobre as minhas vivências. É pra mulher, é pra homem, pra todo mundo? Ele tá mais direcionado pra mulher, por isso que é mais forte e corajosa. Então você vai dedicar pra minhas mulheres aqui, porque... Eu dediquei pra você, mas dedico a ela também, claro. Depois... Eu tenho mais um, vou deixar um pra cada um. Ah, não, depois só coloca aqui o nome dela aqui, ela vai gostar. Que legal. E o que trata, então? Então, por que que eu escolhi esse tema, né? O forte e corajosa. Eu vejo hoje as mulheres, e vejo pela minha história mesmo, a gente buscando muito o espaço na sociedade, os nossos direitos, sermos mais fortes, mais corajosas, realizarmos tudo aquilo que a gente imaginou e um dia não conseguiu realizar. E eu sempre fui essa pessoa. Só que o que fala, no livro, sobre qual é a direção que a gente está empenhando a nossa força e a nossa coragem. Porque de nada adianta a gente ter força, ter coragem, batalhar por coisas que não vão dar frutos. Coisas onde a gente não vai ter contentamento, de fato. Eu passei, eu falo, quarenta e poucos anos da minha vida justamente sendo essa mulher. Que me reconhecendo como corajosa, autossuficiente, que conquistou tudo aquilo. Vai lá e faz, não depende de ninguém. De ninguém. E eu cheguei um tempo em que eu percebi que eu nunca estava encontrando contentamento. Você queria ser cuidada também, não só cuidar dos outros, né? Não só fazer a coisa acontecer. E também não é só isso. Eu estava buscando coisas para o meu mérito. Coisas egoístas, fúteis. Mas você acha que... Sabe também? Porque foi te ensinado que você tinha que fazer isso. O que você acha? É lá de trás que vem o problema? É, você sabe que eu até... Eu falo aqui no livro sobre isso, né? Porque eu passei a rever a minha história também. E eu nasci prematura. Eu fui uma menina que era pequenininha de natureza. Nasceu pequenininha. E eu vejo, assim, um incentivo que sempre foi um bom incentivo, por um lado, dos meus pais, para que eu não fosse aquela criança mimada, super protegida, e que eles valorizavam meus potenciais, mas sempre me fortaleceram. Não, você pode, você conquista, você quer... Sempre me ajudaram. Sempre tive uma família e pais com presentes, muito presentes e motivadores. Seus pais faziam o quê? Minha mãe, hoje, ela era professora, hoje ela tem uma ONG há 33 anos na comunidade do Paraisópolis. Ela é que fundou a ONG. Ela está aqui perto. É, aqui perto. Ela é professora do quê? Ela era de ciências e biologia. E teu pai? Meu pai é empresário, trabalha com pavimentação. Sim. Então, eu sempre tive uma família muito unida. Tinha um irmão que faleceu, vai fazer 11 anos. Poxa. Mas nós sempre tivemos... Mais velho ou mais novo? Mais velho. Mais velho. E daí, eu tive esse incentivo. Só que eu me perdi no momento em que eu não tinha uma fé, de fato. Eu não tinha um direcionamento bíblico. Hoje eu percebo com relação a isso. Mas a sua família era cristã ou não? Você cresceu na igreja? Eu cresci não na igreja. Eu estudei em Colégio de Freiras, no Santa Marcelina, na minha infância. Nós viemos de uma família católica. Mas não frequentávamos, não estudávamos a Bíblia. Não tinha esse entendimento. Fui batizada e tal. Então, eu percebo que muitas coisas, assim, por conta da minha independência, depois que eu fiquei maior de idade, e eu já trabalhava, eu já ganhava meu dinheiro desde criança, que eu trabalhava desde meus quatro anos de idade. Desde os quatro anos de idade. Desde os quatro. Eu fazia foto, fazia propaganda. Falo, nunca perdi minha infância por conta da minha... Eu morava no interior. Não chegou a atrapalhar, então? Não, graças a Deus. Você morava onde? São Manuel, interior de São Paulo. É perto de qual cidade? Botucatu, Bauru. Pô, perto da minha cidade. Sou de Penápolis. É? É a região, né? Botucatu, Bauru. E daí... Mas eu tinha aquela vida de interior. E daí vinha pra São Paulo pra fazer algumas coisas e vivia lá. Era amarelinha. Subia em árvore. Sim, era piquenique. Era fazer boneca de pano. Sério? É. Que legal. Então, eu tive uma ótima infância. Então... E tinha noção de que o meu trabalho valia também. Então... E gostava daquilo que eu fazia. Não era obrigada. Aqueles pais que obrigam, vai lá e eu, ah, não quero. Né? Gostava. E ao longo da minha vida, depois que eu conquistei tudo aquilo que eu imaginei que eu queria, que era ter a minha independência, ter uma família, ter minha casa, ter meu dinheiro, ter uma profissão. Então, eu me senti vazia. Mesmo me sentindo forte e corajosa, eu me senti... Sério? Faltava alguma coisa? Você sentia que tinha uma lacuna? O que que era? Tinha, tinha. Um não contentamento. No processo, quando você tava conseguindo as coisas, você não sentiu isso? Foi quando você conseguiu a maioria das partes das coisas? Falou, era pra eu estar completa agora e não tô a isso? É. Mas no caminho você tava... Eu tava achando... Sempre pensando em ir pra frente. E mais, e mais. E agora é isso. Agora o que falta é aquilo. Agora é aquilo. Daí, foi aí... Eu acho que culminou com a história da minha conversão e tal. A gente vai falar sobre isso. Mas foi quando chegou num ponto que eu tive que olhar pra minha vida e parar. Porque até então eu só tava conquistando. Só tava indo. Tudo dando certo. Entre aspas. Só que... Dentro do que você imaginava que era, tava dando certo, né? É. Dentro do que as pessoas viam de fora também. Dentro do que eu divulgava também. E é muito ruim, né? Tipo, todo mundo achar que você tem que tá feliz e por dentro você falar, mas eu não tô feliz. É o que que era. E a galera não deve entender. Falar, ah, é mal agradecida. Mas eu mesma falava, será que eu tô sendo mal agradecida? Será que eu nunca tô satisfeita com o que eu tenho? O que que é isso? Mas eu tive um entendimento na minha conversão. Foi daí que eu entendi. E o livro é sobre isso. Sobre como a gente descobrir a força e a coragem e direcionar pra coisa certa. Pra um propósito maior. Não só querendo e conquistando coisas que são passageiras, mas coisas que ficam, né? Então, e aí, isso é um processo. Onde eu falo em dez capítulos sobre como a gente vencer os medos, como a gente vencer aquela sensação de insuficiência. Como olhar pro passado e não sentir o peso da culpa pra seguir adiante. É, também, você não pode ficar olhando muito pro passado, senão você não consegue seguir, né? Então, mas muitas pessoas ficam presas no passado. Você sentiu isso em algum momento? Por conta de feridas, por conta de... Escolhas erradas. Escolhas erradas, você se autopunir. Fala, poxa, eu perdi 40 anos da minha vida, como assim? Ou às vezes você pode culpar outras pessoas, né? Então, aí eu falo sobre cada obstáculo que faz com que a gente não alcance um potencial de contentamento. Porque hoje eu entendo que a felicidade é você se sentir preenchido com o contentamento, com aquilo que você tem, né? Eu passei a ser mais grata, enfim, foram tantas coisas, assim, que eu descobri. E eu percebo, como eu disse, as mulheres hoje muito perdidas, desejando tanto mostrar pros outros, pra elas mesmas também. Falar, eu não quero mostrar pra mim, quero mostrar pra mim mesma. E eu era assim. Eu tinha um desejo de mostrar, de mostrar que eu podia. E quando eu passei a perceber que tudo isso não tava me levando à alegria mesmo, eu não tinha paz, eu não dormia bem. Eu tava sempre pensando o que que tá acontecendo, o porquê disso. E depois, né, de fazer essa reflexão, junto, né, à luz da Bíblia, junto com o Espírito Santo, eu passei a entender o que era, né? E a parte de ser corajosa, você fala, é de aceitar uma mudança brusca também? É, de corajosa, de assumir um chamado. De assumir um chamado, exato. Porque é difícil, quando você já tem uma vida consolidada, um trabalho, uma imagem social, é muito difícil você ter que abrir mão de muitas coisas, de fazer renúncias. É preciso ter coragem. E o que dá coragem? Daí eu conto um pouquinho pra mim o que me deu coragem. É ter realmente comunhão com Deus. É saber o que Ele quer de mim. É obedecer. É no dia a dia que você vai tendo mais coragem. Porque Ele vai demonstrando, eu tô com você. Ah, mas será que é pra direita ou pra esquerda? O fato da gente tê-lo como o melhor amigo e pedir o direcionamento, vai nos dando coragem, confiança, saber que Ele não falha, que Ele não vai te direcionar pra algo que vai te fazer mal. Então, nos torna mais cautelosos, mais mansos, mais sábios, tendo mais domínio próprio. Uma coisa leva a outra, né? Mas, eu achei legal o que você falou sobre o papel da mulher hoje em dia, porque eu acho que a gente vem da geração dos nossos pais, onde as mulheres, a maior parte nem trabalhava. Minha mãe trabalhava, mas a geração que começou a trabalhar um pouco mais ainda tinha aquele peso de cuidar dos filhos e tal. E teve a nossa geração, que é a mulher, vou fazer minha carreira, vou ser independente e tal. E muitas das minhas amigas da minha idade perderam o bonde, assim, queriam ter filho e aí quando vieram, era tarde demais, conquistaram as coisas e depois olhou e falou, putz, eu não cuidei da minha parte pessoal. E a gente tem essa geração nova que eu não sei como que tá, né? Tá uma bagunça. Tem, não sei, tem gente que tá indo pra outro tipo de relacionamento, tem gente achando que não é nem trabalho, nem... Eu vejo agora uma juventude perdida, perdida, que às vezes nem trabalha, nem estuda, fica em casa com os pais e a gente era louco na nossa idade, já sair logo, ter o emprego pra gente pagar nossas contas. Então a gente tá realmente num tempo aí que tá todo mundo perdido. Eu fui dessa, eu com 18 anos, meu pai queria me dar um carro, eu falei, eu não quero, pai, eu quero eu comprar o meu carro. Comprei a prestação, que eu já trabalhava, mas não tinha tudo pra dar. Eu comprei um Uno também. Eu comprei, era um Corsinha preto. Eu comprei um Ninho. No consórcio. Eu chamava ele de... No consórcio contemplado, né? Era assim que falava. É, Oleno, eu chamava ele de mestru. Era um Ninho vermelho. É, eu comecei por Uno também. Uno, né? Uno, né? Eu acho que o Uno era aquele Uno todo detonado, né? O seu foi um Corsinha, então? Foi um Corsinha. E eu tinha orgulho. Claro! Nossa, eu me sentia muito feliz que eu podia. Então eu nunca fui da filha encostada, assim. Mas, Karine, então você fazia trabalhos desde os quatro anos, assim, mais trabalhos fotográficos, né? Foto e comercial. E destino pra criança. Será que a gente acha alguma dessas fotos, assim, de você... Bem pequenininha, sei lá. Eu acho que talvez não. Poxa, queria ver. É muito tempo. Quatro anos faz mais de quarenta anos. Mas você devia ser um bebê lindo, então, hein? O pessoal falava, assim, ah, que tem que ter. Deve eu falar pra sua mãe, ah, leva pra fotografar, fazer... É, foi assim. E dava uma ganeinha legal? Sua mãe falava, assim, dava uma... Então, ela guardava pra mim. Então eu já tinha o meu... Ah, não era a... Não era da família, assim. Larissa Manoela, não era o estilo Larissa Manoela. Ela era pra mim, assim. Ah, então tá bom. Tanto que até minha mãe, depois que eu passei a entender melhor, ela falava... Tinha algumas coisas. Fala, vai ter um de cílio. Eu falava, mamãe, vai ter cachê? Sério? Não, mas tem que ter um cachê dela. Ela me explicava quando não tinha, quando era pra algum amigo, quando era pra alguma ação social. Eu fazia ação social já com o lado dela desde criança. Sério? Desde pequenininha, eu cresci tendo ela como um exemplo que ela, mesmo antes de fundar a ONG na nossa cidade, né, Natal, ela já fazia trabalhos em creches, em asilos. Então, é algo que eu falo, eu nunca me deslumbrei com relação a isso, apesar de eu ter o meu dinheiro. Então, isso que eu ia perguntar, você não pirou a cabeça, assim, desde criança, falando putz, eu já tô fazendo foto, já tô fazendo desfile, pra você foi uma coisa natural mesmo? Sério? Foi, porque eu tinha esse outro lado de ver o outro lado de pessoas que não tinham o que eu tinha. Então, de ser solidária, eu agradeço minha mãe até hoje por essa base, assim, sabe? Então, nunca fui deslumbrada e a nossa, o nosso núcleo familiar mesmo sempre foi muito, muito sólido e, ao mesmo tempo, com o lado da humildade. Acho que pessoas, não sei, no interior, acabou, né, sendo mais... Não, interior é outra coisa. Mas, então, pelo fato de você trabalhar com isso, você já imaginou a carreira que você ia ter por conta disso? Ou você queria ser outra coisa, em algum momento você queria outra coisa totalmente diferente? Não, eu imaginava já que iria pro caminho artístico. Não sei se eu imaginava ou se as pessoas foram alimentando também. Ah, leva jeito, ia fazendo. Mas você pensava o que? Atriz, modelo, o que você imaginava? É, eu comecei como modelo, mas eu imaginava ir como atriz e fui indo, né? Mas aí você pensou, vou ter que estudar? Fiz vários cursos. Fiz curso pra atuar em TV, curso de teatro. Mas isso depois... A escola, não. A escola eu terminei o segundo grau e daí não fui, porque eu já ganhava e eu falava vou fazer outra coisa pra quê? Se eu já tenho um trabalho. Quantas pessoas se formam e muitas vezes nem atuam naquela área? Verdade. Talvez tenha sido um erro hoje, mas eu gostaria de ter feito, por exemplo, Belas Artes, sabe? Sério? Você curte também essa parte mais artística? Eu gosto. Mas você ficou na sua cidade até que idade? Eu fiquei até os 15. Daí vim pra São Paulo. Sozinha, com a sua mãe? Meu irmão morava aqui já e depois, assim, de uns 3, 4 meses vieram meus pais. Por sua causa ou ele já veio? É, veio. É, pra acompanhar. É, pra ficar perto. E aí? E aí você... Como foi acontecendo as coisas na sua carreira? Então, daí eu trabalhava como modelo. Eu não tinha altura pra passarela, mas eu fazia muita propaganda, fazia... Tem quanto de altura? Eu tenho 1,65. E pra passarela precisa ter quanto? Ah, é maior, né? 1,76. É, faltava bastante. Ô, Leni, eu acho também que eu não tenho altura de passarela. Você não. Mas hoje em dia até que... Hoje em dia são mais maleáveis, né? Com relação a isso. Será? Hoje em dia tem vários padrões. Já tu coloca umas mais cheinhas, outras mais diferentonas. Antes tinha muito um padrão estético, um padrão de altura, de magreza. Minha mulher também é modelo. Era. Agora tá trabalhando mais como nutricionista, mas ela tem uns 70 também. Não era muito de passarela, mas de foto. Então, daí eu fazia outras coisas. Fazia muito catálogo. E daí comecei assim. Até que começou, nessa época, a ter testes com modelos pra novela. Ah, eu lembro dessa fase. Uma época que começaram a procurar. Foi aí que eu tava... Que eu entrei pra fazer novela. Eu lembro o primeiro modelo que... Era a Mila... Cristi. Não é? Não era alguma coisa assim? Não, né? Não sei se foi nessa época que ela fez. Não sei. Era uma morena, assim, bem magra. Que eu acho que foi a primeira modelo, assim, que foi pra televisão. E aí, realmente, veio uma leva de modelos. Daí, assim que me chamaram pra eu fazer a primeira novela. E daí, eu fui... Qual foi a primeira novela? Foi Vidas Cruzadas, na Record. Faz muito tempo. É mesmo? Como foi o teste? Foi tranquilo pra você? Foi. Você ficava nervosa? Não, eu nunca fiquei nervosa. É você? Ah, é. Sou eu. Que idade você tinha? Ah, não sei não. Mais ou menos. Sei lá. Ali, menorzinha, devia ter uns seis. E maiorzinha ali, com aquela roupa. O que é o desfile, será? Era carnaval. Carnaval. Olha, que legal. De infância, carnaval do interior. Era concurso de fantasia. Ah, tá. Ali que eu tava, era concurso de fantasia. Que legal. Ai, gente, como vocês acham as coisas? Meu Deus. Se achar mais, coloca aí. De bebê, você não achou, não, né? Bebê, não. Bebê, não, né? Quatro anos, né? Tô procurando, tô procurando. Por quatro anos? Tô procurando, tô procurando. Quatro anos, né? E você sempre teve facilidade, assim, de decorar, de falar? Você era mais inibida? Eu era mais inibida no começo. Apesar de eu fazer propaganda e tal, eu era mais inibida. Eu era aquela criança que na escola, por exemplo, eu era quietinha, ficava escrevendo em diário, não prestava tanta atenção na aula. Aquilo de guardar papel, de escrever... Papel de carta, diário, já escrevia poesia. Sério? Eu acho que aí que vem também a minha vontade de escrever, eu gosto de escrever. Eu não era tão comunicativa. Porém, os cursos foram me ajudando a me tornar mais comunicativa, mais solta. E daí, assim, fui tendo mais oportunidades também. Ajudou muito. Ah, isso é muito legal. Então, essa primeira novela na Record... Na Record. Que ano, mais ou menos, você vai se lembrar? Mais um... Ah, eu tinha... Olha, vamos fazer as contas. Eu nasci em 76. Nasci em 70. Ó, e daí foi mais ou menos... Acho que a primeira novela eu tinha 19 anos. Tá. Eu sou ruim de conta. Faz a conta aí. Faz a conta, Lene. Palguei tem uma... Pega a calculadora aí. Tá. Ele quebra um galho aqui, né? Ó, beleza. E essa novela como que era? Um papel pequeno? O que que era? Era um papel pequeno, né? Era uma participação pequena. Eu lembro que tinha a Patrícia de Sabri. Lembra? Eu lembro. Eu lembro que ela fazia novela. Ela era protagonista, top. A Patrícia de Sabri, ela não foi casada com o Fábio Júnior, não foi? Foi, depois ela casou com um outro que eu não me lembro que não era brasileiro, teve filhos e tal. Sei, sei, é verdade, é verdade. Faz tempo que eu não a vejo. Eu acho que ela nem mora mais no Brasil. Foi assim. Depois disso, eu fiz o clone. E eu, de cabelo preto, eu era uma das... Ah, coloca, vamos ver, ela de cabelo preto no clone foi um sucesso absurdo, não foi? É, mas também a personagem era pequena. Era pequena? O personagem que, acho que foi maior e... O que que é isso, Leni? Ai, sou eu. Não, não. Não é ela. É. Cara, essa foto. Olha essa foto, que legal. Parece aqueles quadros, né? Antigos, assim, do Norma Rockwell. Preciso achar onde tá essa foto. Que legal. Fazendo rolinho no cabelo. Essa é a Kika. Olha o bichetinho. Que legal. Parece meu filho, né? Parece. Eu já vi foto do seu filho, realmente parece mesmo. E aí era na frente da minha casa, o salão de cabeleireiro que eu vivia ali. Olha só. Me petecando. Minha avó também era dona de salão. É? Enfim. E seus pais ficaram felizes quando, pô, via na Globo, fazendo o clone, chamar todo mundo pra assistir, né? Ficava. Via a realização. Via que as coisas que eu desejava eu tava conquistando. Mas de grana não ganha muito, né? Quando você faz papel pequeno ainda não é uma grana legal, né? Não, mas como isso alavancava as propagandas... Ah, e por causa disso você conseguia fazer propaganda. É, é isso. Que aí que tava o dinheiro mesmo, né? É. E também, quando eu comecei, eu também trabalhava. Eu comecei a trabalhar numa loja de roupa indiana, em São Paulo. Sério? Eu queria ter mais um tanto. Eu falava, não era sempre que eu tava trabalhando. Então eu falei... Tinha um garantido. Tinha um garantido. E você conseguia guardar dinheiro? Sim, conseguia. Você era de ficar guardando? Conseguia. Eu guardava um tanto, gastava um outro tanto, gastava tipo uns 20% do que eu ganhava. Sempre fui assim, com medida pra gastar. Até hoje. E aí depois do clone? Pois eu... Ah, daí fiz Da Cor do Pecado, que foi a novela de maior destaque, que tinha a família Sardinha, que tinha o Giannichini, o Cauã, o Caio Blatt, era a família de lutadores e eu era a Maria Tatame. Essa é do clone. Essa é do clone. É. Nossa, tá diferente. É. Olha que esquisita. Pintou cabelo. Cabelo preto. Mas você usou lente, não? É que é a... Não, é a foto que tá escura. Não, eu tava com o olho normal. E você era o quê? Aqui era uma muçulmana dançarina, que tentava seduzir o... Como que ele chamava? Ah, era o personagem principal. Eu parei, eu sou velho, eu parei na primeira versão do Pantanal, depois eu não assisti mais nada. Ah, para, eu também lembro muita coisa, gente. Cara, quando... Manchete. Não era Manchete? É Manchete. Manchete, velho. Não, não. Vou te falar que teve uma outra novela na Globo que todo mundo viu também, eu vi uns capítulos aí que fez sucesso pra caramba. Qual era? O Rei do Gado. Não! Ah, para! Aquela que dava um close assim pra ter... Avenida Brasil. Essa daí todo mundo viu. Eu não vi essa. É, eu vi um capítulo no final que minha mulher assistia. O personagem que ela tá tentando lembrar é o Said. Said. É, era o Said. Ah, noveleiro, olha só. Era o Said, isso. Você chegou a assistir essa novela, O Clone? Que era o caso da... Era, na verdade... Que era a Giovanna Antonelli, era um casal. E tinha o Murilo Benício também. Também, é. Eu não sabia que você era um cara que entende de novela. Então... Já fui noveleiro, já. E daí veio dar cor do pecado. Essa novela foi muito legal de fazer. O Clone é um cenário incrível. A cidade cenográfica impressionante, né? Era a Glória Pérez? O Clone? O Clone eu acho que era, não era? Eu acho que era, né? Depois deu uma pesquisada. Era, era assim. Não, essa novela eu lembro que fez um sucesso absurdo aí, né? Foi, foi muito legal. Depois da Cor do Pecado... Foi logo em seguida, assim? Foi depois de uns meses, assim. Porque na Globo funciona como? Você era contratada por uma novela ou era tipo um contrato? Por obra. Não, o meu era por obra. Por obra, tá. E essa da Cor do Pecado é o que fez o maior sucesso. Reprisou um monte de vezes. E teu papel tinha uma importância maior. Era bem maior. Era um núcleo, um dos núcleos principais ali. E quando você começa, você não sabe, né? Eu não sabe. Pra onde vai o personagem e tal. Era bem divertido ali. Assim, o núcleo é um núcleo meio infantilizado. Mais engraçado. É, engraçado. De comédia. Não tinha um peso, assim, o personagem. Entendi, entendi. E depois fiz outras novelas. Voltei pra fazer, fiz novela no SBT. Fui fazendo. Até chegar um ponto que eu achei que eu não queria mais fazer. Sério? Mas por quê? Que eu não me encontrava mais. Mas porque é muito maçante? Porque era a mesma coisa? Não, porque eu comecei a não me sentir à vontade em certos personagens. Ah, tá. Eu comecei a... Você não tinha se convertido ainda? Não. E mesmo assim, já se sentia meio desconfortável. Olha que engraçado. Eu comecei depois de um tempo. Por quê? Alguma coisinha de você falar, putz, não é isso? É, é. Eu comecei a me preocupar mais. Eu acho que o fato de eu ter ficado mais em evidência, e as pessoas falam, nossa, ser reconhecida, as pessoas falam, gostando de você. Eu comecei a ver que havia mais relevância na minha pessoa, no meu exemplo, pra outras pessoas. Entendi. Você tinha uma responsabilidade. E eu comecei a repensar, por mais que eram personagens, eu falei, poxa, mas tudo bem. Não sou... Não é a Karina, é um personagem, mas que exemplo esse personagem tá dando pra aquela menina que tá se espelhando. Porque ela não se espelhava na Karina, ela se espelhava e se espelhava... Só queria ter o rosto que tava... Que estava ali. É. E eu comecei a repensar, acho que o fato que eu fui ficando mais velha também, e eu passei a não me sentir à vontade mesmo. Quando chegava uma cena, porque quando a gente aceita a novela, você não tem conhecimento do que você vai fazer até o final da novela. Você tem uma linha, a sua personagem vai ser a bozinha, de repente... Ah, é? Pode virar? Pode. Eles acham que a bozinha vai se tornar vilã. Mas não tem assim, você vai ter um romance com esse, você não sabe nada. Pode tudo acontecer. Não, tem uma linha maior, que quando você aceita o personagem, você vai ser assim, assim, vai ter um romance com outro, com outro, mas tudo pode mudar. Entendi. E eu comecei a repensar tudo isso, e eu pedi pra sair da minha última novela. Mas por que você acha que os seus personagens sempre tinham um lado mais sensual? É isso que eu ia falar. Sim. Começou a ter mais. E eu não estava mais à vontade, eu tinha uma cena em que tinha, sei lá... Beijo, essas coisas. Tinha beijo, ou ficava de lingerie, ou tinha que passar seminu atrás, ou tinha que estar na cachoeira mesmo que de longe. Entendi. Aquilo começou a me incomodar, e eu... E você não pode falar não, né, porque você assinou o contrato, ou você pode falar essa cena eu não posso fazer? Então, eu comecei a falar de uma forma muito... Por contrato você não pode, mas eu fui tentando... Educadamente você tentava, ó, dá pra mudar aqui... E eu comecei a me sentir mal também, falo, poxa, eu tô... Quem sou eu pra mudar? Tanta gente querendo estar aqui no meu lugar, e eu tô... É, e eu falei, será que o ator, de fato, ele não tem que estar disponível pra obra toda? E eu falei, então meu lugar não é aqui. Daí, entre uma novela e outra, eu passei... Eu tive a oportunidade de fazer um reality com a Tiziane Pinheiro, que foi o Simple Life, onde nós éramos nós mesmas. Ah, e como... Era um formato de fora, né? É, um formato de fora, que era a Pérez Hilton, que fazia... Era vocês, tipo... Era tipo duas patricinhas vivendo no campo. Não a chaca numa fazenda... É... Isso foi muito legal. Foi, muito. O de vocês foi a primeira versão, ou teve... Só teve, só teve a nossa versão. É mesmo? É, não teve, porque depois a Tiz se engravidou, na época ela não tinha filha, ela tava com o Roberto, mas não tinha filho. E depois... E você curtiu de fazer esse? Eu gostei muito, a Tiz também, até hoje a gente lembra com o maior carinho. E eu gostei de poder ser eu mesma, sem personagem. Ah, é verdade. Aí você não tinha roteiro, né? Ah, e eu falei, uau, que bom que é não precisar me moldar, fingir que eu sou uma outra coisa, que eu não sou. Falei, que legal, eu quero mais isso. Isso virou uma chave em você, então. Foi. E daí eu decidi mesmo deixar de lado a carreira de apresentadora, de atriz, e fui fazendo outras coisas. coisas, apresentando, me tornei repórter do Domingo Espetacular, fazendo umas matérias mais de aventura. Aventura o que, por exemplo? Tipo, descer de um prédio de não sei quantos andares. E de boa pra você, essas coisas? Eu amava essas coisas. Hoje não. Bang jump. Sério? Paraquedas, tudo. Mano, eu amava. Sério que pra você era de boa essas coisas? De boa. De coisa radical assim. Hoje eu tremo. Hoje você não faz, mas por causa do filho ou porque você tá mais medrosa? Também. Tô mais medrosa e também... Um filho muda tudo, né? Eu comecei a falar, não, não vou me arrecer. Como é que eu fiz isso? Antes eu falava, ó, se eu tiver que morrer, se for minha hora, vai ser. Sério? Eu falava, se for minha hora, Deus não manda morrer, vai fazer eu morrer na hora que não for. E hoje eu sei que a gente não deve ficar adiçando. Você não tinha medo de altura nem nada? Não. Sério? Hoje eu fico assim, ó. Tenho um pouquinho de claustrofobia, fico um lugar muito fechado, já me dá uma sensação ruim. Que eu não... A gente muda. É, muda, claro. Eu nunca tive medo de voar de avião. Quando meu filho nasceu e tinha uns meses, eu comecei a ter medo. Hoje eu não tenho mais medo, mas eu ficava assim. Esse negócio cai, meu filho tá com meses de idade. É, são outras responsabilidades, né? A gente para de brincar, assim, com a vida, né? O Lene, que não tem filho, tem medo de tudo também, né? Poxa, de avião eu tenho medo pra caramba. É? Quando começa a pegar aquelas turbulências... Nossa, minha mulher quando tem turbulência, ela crava as unhas dela na minha mão, fica tudo... Até hoje eu falo, meu, num avião... Porque vem gente especialista aqui, os caras falaram, turbulência não derruba avião. É, porque passa no meio da nuvem... É, ele é preparado pra isso. Já balança também. Só que aí eu falo a segunda parte e ela fica preocupada. Só turbulência não. Mas... Tem que ter um monte de... Três ou quatro coisas coincidentes darem errado pra derrubar. Poxa, mas só turbulência não derruba, entendeu? Mas eu não precisava falar isso, porque ela continua ficando preocupada. É, agora você vai ter as unhas cravadas ainda. E aí você começa, então, a fazer reportagem... A Fazenda vem quanto? Vem nesse período ou bem depois? A Fazenda veio depois de uns... Sei lá, três anos, quatro anos, por aí. E como foi? Foi maravilhoso, foi um super desafio, mas eu já tinha tido um preparo, vamos dizer, depois do Simple Life, que era de fazenda, de sítio. Na época do Simple Life eu era fresca, assim, sinceramente. Eu era fresca. Não tava acostumada a colocar a mão na massa, assim. É, não tava acostumada a lidar com estrume, com cuidar de limpar baia, com limpar peixe. Eu não tava mesmo. Então, eu também não tô. Deve ser... Você tem que se acostumar com essa parada, né? Eu tinha nojo. Hoje em dia, não tenho, não. Não tenho mesmo. Eu tinha nojo de... Tinha aflição de coisas que hoje eu dou risada, assim. Mas quando eu fui pra Fazenda, eu já tinha uma experiência. Eu já amava aquilo. Eu passei a gostar mesmo. Sério? De cuidar dos bichos, de estar lá em contato com as coisas. Passei a gostar. Eu acho que isso facilitou o meu tempo na Fazenda. Mas eu acho que o fato de ficar longe da família, de ficar sem saber o que estava acontecendo fora do ambiente... Na época você tava casada, tava solteira? Não, tava solteira. Ah, tá mais fácil. Mas foram três meses sem notícia. Como que é, assim, ficar... Eu não consigo imaginar como é você ficar confinado, tem câmera pra caramba, você esquece realmente que tem câmera ou você se lembra sempre que tem câmera? Olha, eu vejo muitas pessoas falando que esquece. Eu, por nenhum minuto, eu esqueci. Não tem como, né? Eu não esqueci porque era muita câmera. E tem também os ninjas, né? Que falam que são as pessoas de preto que ficam atrás de umas câmeras andando. Sério? Ficam, ficam capuzados. Você não vê pra não ter troca de olhar e tal. Mas dentro da casa é câmera, igual tem aqui. Mas fora, nos ambientes, tem os ninjas. Então você vê pessoas ali circulando, você vê que você tá botendo papo, tem um cara ali abaixado. Ah, e você lembra... Aí você acaba lembrando que aquilo é... É. Então eu me segurei muito. Eu fui ao mesmo, mas só que com sabedoria também, assim, sabe? O pessoal, não sei se falaram aqui, né, Lênis, se foi do BBB ou da Fazenda, falaram que o cheiro e a nojeira, às vezes, os negócios, o pessoal não limpa, aí tem uns cantos assim, e o unha que o pessoal corte de... Acho que foi os dois, né? Foi os dois. Falaram que é meio brabo, assim, dependendo da versão da sua edição. Ah, na minha não teve isso, não. Porque tem um pessoal meio porco aí, né, que vai deixando a sujeira lá e você fala, meu, vai ficar assim mesmo? Não, na minha edição não tinha, não. Mas a gente passa a observar, assim, como é interessante ver a diferença, né, de temperamento das pessoas. Porque eu sempre fui pacífica. Muito. Sempre, sempre. Dá pra ver você falando que você é muito calma. Eu sou mesmo, eu sou calma. E lá você conseguiu manter isso? Consegui. Porque tudo é feito pra te tirar dessa paz, né? Tudo, tudo. Mas eu preciso, não é assim que eu estava de boa. Sei. Mas foi mais fácil, acho que é mais fácil pra quem já tem um temperamento mais suave do que quem é mais explosivo. Então, eu descontava, vamos dizer, toda a minha atenção, meus medos, ou até, às vezes, raiva de quando alguém estava fazendo algo errado ou tentava me tirar do sério, eu não descontava na pessoa, eu respirava mil vezes, eu ia pra lá, pro meio do jardim e descontava aquela vontade de berrar na hora da prova, quando tinha aquelas provas de atividade, mas eu, isso tava tudo, assim, sabe? Parecia que saia um leão de dentro. E você acha que você ganhou por quê? O que foi que a galera gostou? O que você viu depois de comentários? O que foi? Olha, muita gente tinha uma visão distorcida da minha pessoa. Ah, tem isso também, né? Pela primeira vez viram você mesmo. É, as pessoas tinham a visão da menina mais fútil, daquela realmente, que só fica lá posando de biquíni, que eu tinha posado pra Playboy tempo antes. Ah, então era uma sex symbol que não pensa, que é fútil. Tinha sido, assim, um ano depois da Playboy, mais ou menos. Só que eu já tava passando por um processo, porque eu já, eu tinha me arrependido muito de ter posado pra Playboy. Muito, 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 muito. Logo depois? Logo depois. Eu falo que foi um ato meu de rebeldia. É mesmo? Eu era vista, assim, pelas pessoas antes disso, como a menina, a certinha, aquela que fica cheia de engenhegue, a certinha do meio artístico que não se mistura. Então eu fui sendo deixada. Queria quebrar essa imagem e acabou aceitando por isso. Só que eu fui ouvindo a vozinha do outro lado e eu falo, não, eu já sou uma mulher adulta. Eu sou ousada. Como assim? Eu não sou essa santinha que as pessoas acham que eu sou. Eu queria provar como se isso fosse uma vantagem. Hoje eu vejo que é absurdo, mas quando a gente se deixa levar pelo que as pessoas acham, quando a gente quer mostrar aquilo que a gente não é, pra se autoafirmar, a gente faz coisas que a gente se arrepende depois. A chance de errar é muito grande, né? E foi isso que aconteceu. Eu sei que quando me chamaram, eu tinha feito uma propaganda que tinha feito o maior sucesso, uma propaganda de cerveja. Você lembra qual que era? Eu lembro. Eu acho que eu lembro. É, eu tinha feito várias que era com a marca. Lembra qual marca? Você quer que fale a marca? Ah, não tem problema. Era com o baixinho da Kaiser. Você lembra aquela história? Nossa, sucesso. Cara, essas campanhas. Esse cara... A gente precisava achar esse... Onde tá esse baixinho da Kaiser? Baixinho da Kaiser, né? Aquele bigodinho e a moira, né? É. Daí eu fiz essa propaganda que tinha estourado, em seguida fui chamada pra fazer a Playboy, fiz a Playboy falando como se fosse um grito de liberdade. Olha aqui, vocês nem imaginam, olha como eu sou, eu faço o que eu quero. Só que no momento que a revista saiu e que eu comecei a ter pessoas, um monte de cantada nojenta... Que antes não tinha. Que antes não tinha. Que começaram pessoas achando que eu era promíscua ou que eu fazia programa por conta disso. E pessoas ofertando dinheiro pra sair comigo. Nossa. Quando eu vi... Então é verdade, meu... Putz. É, quando eu vi que começou... Porque já falaram aqui, né? Acho que é Suzana mesmo, que a pessoa fazia oferta e acha que você tá à venda, né? É, começou no meu escritório, que era de propaganda, empresário vira essas propostas, eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Mas caiu um arrependimento momentâneo. E daí não tinha mais o que fazer. E daí o que eu vi? Na Fazenda, uma oportunidade das pessoas verem quem era... Não, mas a sua decisão foi perfeita mesmo, porque era a chance de... Não é só um corpo. É. Tem uma cabeça, tem coração. É, e daí chegou lá, o que aconteceu? As pessoas esperavam receber aquela sex symbol. Exato. E você ia sensualizar lá. E daí quando viram... Viram eu chorando, viram eu cuidando de bicho mesmo. Viram que eu não tava expondo tanto o meu corpo, porque todo mundo tomava banho de biquíni, eu tomava banho de canga. Ah, você teve essa preocupação. Eu já tava ficando angustiada com tudo aquilo. Quem que mais tava nessa edição? Tava o Xuxa, nadador. Tava Sheila, bombom. Sheila Mello, bombom. Felipe Manieri. O... Ai. Maurício Manieri. Maurício Manieri. Ah, tinha um grupo bacana, sim. Mas... Então foi por isso mesmo. Agora faz sentido o que você tá falando, a galera esperava uma Karina e descobrir o outro, né? E eu tava com, vamos dizer, algo que fez com que eu permanecesse ainda mais centrada ali. Tudo que eu entro primeiro pra competir, eu não entro, ah, só vou participar. Eu queria ganhar. Eu falei, eu quero ganhar. Você tem essa... Mas pelo dinheiro ou pela competição? As duas coisas. Ali, o dinheiro eu queria doar pra ONG, pra ONG da minha mãe, que estava prestes a fechar. Estava no vermelho. Aqui, eu não divulguei na época, eu falei, não vou divulgar pra quê? Fazer chantagem pras pessoas. Olha, se vocês votarem em mim, eu vou ganhar. Você não falou na época? Não, não, não falei nada, mas eu fui com um propósito, pra doar todo o valor pra ONG. Que era um milhão e meio ou um milhão? Era um milhão. Menos descontos de imposto de renda, dava, sei lá, 700 e pouco, 800. Na época dava uma coisa assim. 300 pau já de desconto, cara? É. Dava uma coisa assim. Nossa, que pesado. Hoje em dia, eles não descontam, parece que eles não... É, o dinheiro já é com desconto. E eu também estava com o meu irmão internado. Meu irmão era adicto de droga. Ele estava numa clínica de reabilitação. E, então, eu fui assim... Com esse propósito. Com o propósito e sabendo que eu não estava lá pra fazer oba-oba. Eu estava angustiada por esse outro lado também, né? Então, foi um monte de coisas que eu acho que ajudaram pra que eu não fizesse nenhuma besteira. Pra que eu estivesse lá com o pé no chão mesmo. E eu não sou facilmente... As pessoas não conseguem me tirar facilmente do sério. Como eu falei, eu não sou explosiva. Então, eu engoli muita coisa. Fui relevando muita coisa. Fui fazendo. Você não chegou a explodir lá em nenhum momento? Não. Pô, isso é difícil, hein? Não cheguei. Ei, Lene, quanto tempo eu conseguiria ficar lá sem... E ao mesmo tempo... Não explodir, eu acho que o que ajudou... Como eu vim também do meio artístico, e também tinham outros atores, a gente brincava, a gente tinha um lado lúdico, se fantasiava. Eu não era aquela pessoa que não briga, mas que também... Que fica num canto. Que vira planta, como o povo fala. Não interage, né? Não interage. Eu interagia, eu gostava de cuidar. Então, acho que as pessoas se surpreenderam. Com certeza. E acabei ganhando, talvez, por conta disso, né? E deu... Três meses, passei o Natal, o Reveillon lá. E pra sua mãe, imagino que pro Instituto, pra... Sim. Pô, foi muito legal isso. Tanto que a ONG está aberta até hoje, graças a Deus. E de outros colaboradores também. Vamos deixar também aí na descrição, né? Ongflorescer.com.br Olha lá, gente. São mais de 600 crianças atendidas na comunidade do Paraisópolis. Tem curso de computação, reforço escolar, esporte, música. Tem um trabalho com as mães da comunidade que fazem recicladins, que chama oficina de moda que tem dentro da ONG, que fazem reciclagem de peças pra ter venda e elas terem um sustento também. Então, minha mãe é um grande exemplo, assim, ela é muito envolvida com isso, é a vida dela. E eu sou... Você tá com quantos anos, sua mãe? Minha mãe? Ixi, agora você fez pergunta difícil. Mas tá bem ainda, tá? Tá ótimo. É mesmo? Ih, essa vai longe. É mesmo? Que legal. Muito bem. E nessa época da Fazenda, você já tinha uma grana guardada e tal? Já. Ah, então você tava tendo quilo. Já, eu já tava antes. Antes eu já tinha. É porque você pegou também uma época da Playboy que eles pagavam bem, né? Pagavam bem. Pro final, assim, e era por venda revista ainda naquela época também? Tinha mais o percentual. E as propagandas que eu fazia, eu fazia pra grandes clientes, né? Que pagavam muito, né? Mas, por exemplo, essa da cerveja também era uma grana boa. Era quase o dinheiro da Playboy. Sério? É. Uma propaganda? É. Porque era uma campanha grande. Não era só uma, era tipo duas, três, presença, mais coisa. Então... Tanto que as pessoas falam hoje, né? Ah, é fácil agora aí, tá se convertendo. Eu sei que eu falo, gente, é muito mais fácil ganhar dinheiro pras coisas mais comuns que o mundo valoriza mais do que as coisas, né? De Deus. Então, quem vê, às vezes, hoje vendendo um livro, fala, ah, tá tirando dinheiro de um assunto cristão. Não tem ideia da renúncia que é, e da diferença. E que isso não dá tanto dinheiro. Exato. Eu já lancei livro, não é? É. Fazer um comercial de cerveja não dá pra comparar com isso, né? É. Exato. É. Exato. Mas e aí, quando que caiu a ficha de verdade pra você? Então, você sai da fazenda, e aí como que... Daí eu fui morar em Barcelona, depois que eu saí da fazenda. Por que Barcelona? Porque... É fantástica a cidade, eu fui lá. É. Então... Eu já fui lá e falei, um dia eu vou morar aí. Eu já falei várias cidades assim, né? Menos Osasco. Osasco, eu já fui e nunca falei. Olha, porque eu saí da fazenda, daí eu cumpri todos os programas que tinha, né? Na emissora. É, você tem que fazer um monte de... É. E eu tava contratada, tinha mais um ano de contrato ainda, porque era o contrato que eu tinha das novelas ainda. Eu ainda tinha contrato de novela ali vigente, e eu fui conversar com eles, ah, vocês têm alguma novela em vista pra esse período? Falaram que não. Ah, não, por enquanto não, mas se tiver a gente vai avisar, e eu recebia, e eu quis ir pra Barcelona, veio uma amiga, me ofereceu um curso de três meses pra fazer espanhol. Poxa! Falei, bom, então vamos, né? É um amigo também, que era um cabeleireiro, amigo meu, fomos todos pra fazer o tal do curso lá. Daí fiquei três meses e tive vontade de ficar mais. Daí falei com a Record na época, falei que tal eu poder fazer algumas matérias pra Record Internacional. Não, acabei fazendo algumas matérias em Portugal, que era muito perto, era bate e volta, assim, e acabei aproveitando pra estudar. Na Espanha também você fez matérias? Na Espanha não, acabei fazendo em Paris e em Portugal, e na Espanha mesmo não fiz. Que engraçado. É. A Record em Portugal é muito forte, né? É, é. Então fiz esse período, daí fiquei um ano lá. Adorou a cidade? Gostei, gostei. Gostei, mas comecei a sentir falta da minha família. É, tem esse problema. Eles iam, não com muita frequência. Mas como que é o dia a dia lá? Porque eu só fico muito turista, né? Como que é? O pessoal trata bem? É estrangeiro? Então, eu tinha um grupo de amigos da própria escola, né, que eu fazia, que era o Exade. Era, eu convivia mais com eles. O pessoal, o catalão, era mais ríspido, assim. Ah, é? É, e ainda começou uma época de crise no país. Não sei se você lembra que começaram a pichar todas as ruas, que começou a entrar numa crise de muitas passeatas, as pessoas passando fome, começou a ter muita coisa, ter muito assalto, hoje em dia voltou a ter, né? Aqueles roubos de bolsa e tal. Na ramba lá, aquela... É, das ramblas até isso. E eu comecei a ver todo aquele movimento. Então, eu vi que o meu ciclo tava resumido ali. Falei, tá, acho que tá na hora de eu voltar. E você aprendeu bem o espanhol lá? Aprendi, aprendi. Fluente. Sério? Daí comecei até a fazer... O catalão você não aprendeu, né? O catalão não. Não dá pra entender aquele... Não. É muito difícil. Daí comecei a fazer um pouquinho de italiano, mas daí logo eu voltei. Italiano é fácil, só faz assim, ó. Ah! Né? Maquê! Maquê! Eu vou falar italiano. Italiano! Ah, vamos lá lá. Maquê tá muito piu bello com esta canina. Muito piu bello. É só fazer assim, né? Mas é uma coisa que eu ainda tenho vontade. Aprender o italiano fluente, que eu vim de família italiana, né? Baquê. Baquitaliano. É? É. Mas você não sabe de onde lá? Ou você sabe a região? De Boreto. Boreto. O que é Boreto? Olha, perto de Milão, mais ou menos. Mais ao norte, então. É. Que legal. E aí você volta pro Brasil com alguma coisa em vista já ou não? Não, não tinha nada em vista. O contrato da Record já tinha acabado ou não? O contrato da Record tinha acabado, mas aí, o que que eu fiz depois? Você gosta? Nossa, vamos fazer uma retrospectiva da vida aqui. Fazendo a linha da vida. Vem, gente. É. Busca aí no Google. Busca aí no Google. O que que eu fiz, gente do céu? Até então você não tinha casado? Não. Tava solteira ainda. É. Tá. O que que eu fui fazer, Rubi? Me ajuda aí. É depois disso. Ajuda? Ajuda nós. Ah, fiz... Ah, gente, eu nem falei também. Fiz Dança dos Famosos. Mas foi antes ou depois? Foi antes, ó. Já tô voltando. Dança dos Famosos foi em que época? Também ganhei. Olha que beleza. Então. Ganhei. Você só entra em dança, parada e ganha. Mas quando que foi? Foi em dois mil e... Mas foi entre uma novela e outra? Foi antes da Playboy, acho. Foi lá, voltei, voltei. Foi antes da Playboy, mas você tinha feito alguma novela? Tinha. Foi na época de uma dessas novelas. E o Dança dos Famosos? Como que é o lance? Foi também. Você já dançava? Eu gostava de dançar, mas nada assim de fazer aulas de dança. Não? Não. Fiz na infância o balé, mas isso... É. Muito distante. Foi, foi muito distante. Mas eu amei, porque também era uma vontade. Desafio e levou a sério. Saia toda machucada porque eu me jogava. Eu queria fazer as manobras mais diferentes. Joga pro alto, vira. E também foi... É cansativo, porque também exige muita dedicação. Muitos dias de ensaio pra estar lá no ao vivo. Semana toda ensaiando. É uma pressão, né? É competição. Mas é isso uma experiência... Hoje em dia eu não quero competir nada. Eu quero ficar só de boa, assim, tipo você aqui, ó. É, porque competir é uma tensão, né? Uma tensão, mas parece que eu tinha essa necessidade. É uma necessidade. De provar. De provar. Eu tinha isso. Uma necessidade de provar. Ah, preciso provar que eu posso, preciso provar que eu vou ganhar. Eu preciso. Que é forte. Que eu sou forte. Eu tinha essa coisa. Mas você ficava tensa, assim, na hora do júri e tudo mais? Eu ficava por dentro, mas eu disfarçava bem. É. Ficava assim. Eu errava o passo do tango. Tava lá. Cararantão. Eu errava muita coisa. Chegou a machucar legal ou não? Não, de ter que sair. Roxo. Não, não, não. Roxo, sim. Fiquei várias. Perna inteira roxa ficava. O que você dançou lá? Dancei tango, valsa, dancei salsa, dancei... Ah, todos os ritmos. Tudo, 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 tudo. Hoje eu não lembro, assim, muita coisa, mas foi muito legal. Mas parou ou você ainda gosta de dançar, tem uma... Não, parei. Não é de sua praia? Parei, parei. Eu não danço nada. Não tem ritmo nenhum. Nada, nada, nada. Mas então isso foi antes, né? Foi antes. Mais alguma coisa que você esqueceu antes? Não. Ou vamos para depois, então, de... Não, vamos para depois. É, para depois de casamento? Foi da volta de... Não, foi depois. Foi? Não, depois que eu voltei de Barcelona. É? Você volta de Barcelona, então... Daí eu lembro que eu fui fazer outras coisas como apresentadora ainda. Eu lembro que eu fui fazer... Acho que daí que veio do Domingo Espetacular. Pode ser. Que veio o Domingo Espetacular. Fazer os esportes radicais. É, é, e tal. Que durou também, foi um ano, mais ou menos, fazendo isso. Escrevi livros, um infantil, um livro juvenil. É mesmo? Escrevi um chamado Felizca, na época, que era um livro que tem a ver sobre a felicidade, sobre... Um livro que eu fiz em prol da ONG, também já como uma maneira de arrecadar fundos para a ONG, que é a história de uma menina que vê toda a maldade no mundo, que vê tudo o que está acontecendo, as pessoas buscando seus próprios interesses e ela descobrindo que ela poderia colaborar levando a alegria para as pessoas, com o sorriso dela, com os bons atos dela, então transformando a cidade, a cidade em feliz cidade. Então era uma história curta, infantil. Alguém desenhou? Desenhou, sim. Todo ilustrado? Todo ilustrado, bem lindo. Podia ter te trazido, né? Poxa, me traz depois para... Não, mas depois me manda para o meu filho. Fiz um outro livro chamado Código K, que era um livro mais já juvenil. Mais ficção? Não, porque de onde vem o Código K? Porque eu escrevia em agenda, em código, para ninguém saber o que eu estava escrevendo. Era uma época que as meninas faziam isso. Sim, faziam isso, eu lembro. Tinha um código que quem... Mas como que era um código? Cada letra... Cada letra era um símbolo. Que trabalho! É. E você guardou essas agendas? Eu tenho, tenho, óbvio. Sério? Tenho. Não entendo nada o que está escrito hoje em dia, o código. É sério? Você não consegue desvendar o código. Eu mesma não sei decifrar o meu próprio código. Mas daí era sobre os desafios da adolescência, porque todo mundo fala, é muito bonito esse livro infantil, mas a vida não é assim. A vida não... Aposto que você já passou por várias coisas. Daí eu fui falando das coisas que eu passei. Mas o que, por exemplo, de... Ainda não tinha um... Não, era... Um direcionamento cristão. Não, não, não tinha. Mas era o que? Falando de... Ah, de desafios, de momentos em que eu também me senti pequena. Eu lembro que eu falo até na entrevista do Jô, que ele perguntou alguma coisa. E eu fiquei super vermelha, que eu não lembrava, e eu acabei mentindo para ele. Sério? E depois ele falou, não, mas não era isso. Eu falei, ai, Jô. Mas você lembra o que foi que você mentiu? Ah, era alguma coisa de quantos habitantes tinha na minha cidade, Natal. Aí você não lembrava... E eu não lembrei, eu chutei, ele falou, não, é muito, muito diferente disso. E eu falo, nossa, Jô, desde que eu saí diminuiu o povo de lá. O pessoal foi saindo de outro. Eu lembro que eu tirei assim, ficou engraçado, mas eu fui contando, sabe, tipo, prova de escola, como foi a guerra, foi uma guerra sangrenta, onde o melhor venceu, você vai inventando. Você vai escrevendo. Foi isso, foi isso, foi isso. Que legal. Ai, meu Deus. Depois passei a me dedicar mais às coisas da ONG, estar junto com a minha mãe, enfim, foi... Foi um período... Foi acontecendo. E você casou quando? Eu casei, né, já descasei, mas eu casei tem o quê? Cinco anos que eu tive casado, já até nem sei que ano que eu casei. Ah, faz cinco, é, tá. É. E tô separada tem um ano e meio, mais ou menos. E a conversão? O que você falou que você tinha sua fé, você sempre teve, sempre teve uma fé, sempre acreditou que existia alguma coisa, certo? É, eu tinha fé em Deus. Certo. Fé em Deus, mas ainda eu tinha, o que eu falo que é, eu acho, era o sincretismo, né, que fala, é uma mistura de crenças. Pega um pouco daqui, um pouco dali. Criei em Deus, mas tinha umas superstições, ai, vou pular sete ondas, vou andar com... Daí alguém me dava, vai, coloca esse olho grego na sua casa que dá sorte. Eu pegava, eu achava que não tinha problema nenhum misturar tudo. Eu falava, mal não vai fazer, é melhor pra mais do que pra menos. Entendi. Então, isso eu fui muito confrontada quando eu passei a ler a Bíblia, de fato. Ah, você não lia, até então você não era de ler a Bíblia. Não, não lia a Bíblia. Então eu tinha a minha fé, eu buscava fazer o melhor possível, eu tinha exemplos dentro da minha casa, só exemplos positivos. Eu não fui uma criança que sofreu, que foi abusada ou que sofreu violência. E teve os melhores exemplos. Graças a Deus, graças a Deus. Então, eu fui confrontada com a minha forma de pensar. Eu criei assim que Deus... Eu não tinha que dar trabalho pra Deus. Eu achava, Deus me deu a vida. Eu não... Quem sou eu? Como assim, dar trabalho pra Deus? O que é dar trabalho pra Deus? Dar trabalho pra Deus é ficar perguntando o que eu faço. Cuida de mim. Poxa, Deus tá lá ocupado e todo mundo vai ficar preocupado. Eu achava assim, tipo, ele me deu a vida. Não vou ficar enchendo o saco dele. Daqui pra baixo é comigo. Vou fazer o meu melhor, do meu jeito ele vai ficar feliz. Não entendia que o Espírito Santo era uma pessoa, eu não entendia. Por que é uma pomba? O que é isso? Então eu tinha essa mistura de coisas, assim. E daí na minha conversão, como foi? Eu... Meu pai ficou doente na pandemia. Antes disso, faleceu meu irmão. Eu fiquei um tempão sem trabalhar também. Antes da pandemia ele faleceu? É, não. Faz 10 anos, né? Porque eu já tô voltando lá atrás pra contar algumas outras coisas. Isso também te afetou pra caramba. Que me afetou. Eu precisei ficar um tempo sem trabalhar. Ajudar os meus pais. Eles mudaram de São Paulo. Nós morávamos todos na mesma casa. Mudamos de casa pra poder mudar de ambiente. Sair daquela sensação do luto. Sim. Eles foram pra onde? Nós fomos pra Ibiúna. No condomínio em Ibiúna. Condomínio fechado. Afastado no interior, né? De São Paulo. Então foi um período que nós ficamos mais reclusos também. E agora voltando aqui. Voltando pra conversão. Meu pai. É porque eu lembrei da doença do meu pai. Do medo da morte. Lembrei da... De como foi a questão do meu irmão. Que foi muito dolorida também. Daí... Só desculpa. Antes de você falar do seu pai. Mas quando aconteceu isso com o teu irmão. O teu entendimento... Você ficou brava com Deus? Você entendeu? Como que foi? Essa relação você nem... Não, eu fiquei muito... É... Com Deus não. Porque meu irmão já havia um tempo... Já estava levando uma vida com a droga. Não foi de repente. E nós tentamos de todas as formas. Nós como família. E a gente via que... Que não tinha mais o que a gente fazer. Mesmo a gente querendo fazer tudo. E ele pegou uma doença respiratória. Poxa. E ele... Não aceitou a medicação. Ele não queria. Porque ele já estava num período que... Ele achava que os médicos... Com o remédio do médico que ia matar ele. Não curar. Ah, estava paranoico. Já estava tendo paranoias. Entendi. Então foi um sofrimento muito grande dentro da nossa casa. Que ninguém soube na época o que a gente estava passando. Então... Ele foi para o hospital. Ficou internado. Ali vários dias no Einstein. E não... Dava um jeito de não tomar o remédio. Enfim... Umas coisas muito difíceis assim para a gente. Até que chegou um momento que... Ele já estava muito debilitado. E já estava por aparelhos. E precisou se desligar. Então não ficamos bravos com Deus de forma alguma. Mas é uma dor que é inegável. E para os meus pais, muito mais ainda. Claro, né? Porque... Ninguém espera, né? Ninguém espera. Apesar de ver... De ele se preocupando ao longo da vida. Meu Deus. Algo vai acontecer se ele não melhorar. Se ele... Se ele não perceber. É. É. É uma luta. E aí pula então para a pandemia. Do meu pai. Daí chegou a vez do meu pai adoecer. Meu pai já tinha asma. E quando começou a história da pandemia, todos nós contraímos Covid ao mesmo tempo. Nossa. É. Nós moramos assim, uma casa grudada com a outra. A gente convive muito junto. Então um passou para o outro e assim foi. E meu pai falava, se eu pegar isso eu não volto para casa. Eu não... Porque meu pai já tinha respiração ruim. Desde criança que ele tinha asma. Sabe? Aquelas coisas. Ele falou, eu não suporto. Eu não posso pegar esse negócio. Quando ele pegou, eu acho que até o psicológico dele já foi abalado. Ele ficou muito mal e ele foi para a UTI. Foi para o hospital. E naquele momento eu falo, meu pai era a figura mais forte da minha família. Era o... Era a minha base. Era no meu pai. Era uma pessoa que eu sempre admirei. Que era a fortaleza da minha casa. E pela primeira vez eu me senti frágil. Pela primeira vez eu busquei a Deus de fato. Falo, Senhor, eu preciso da Tua força. Tudo aquilo que eu conquistei, todo o dinheiro que eu tenho, toda a posição social, a fama. Não compre o fôlego de vida do meu pai. Agora é só o Senhor para me ajudar. Eu quero entender onde foi que eu errei. Daí eu perguntei, onde foi que eu errei? Eu busquei ser boa o tempo todo. O que eu fiz de mal? Me ajuda, eu quero compreender. E eu acho que foi o momento que eu abri o coração. Eu falei, eu quero te conhecer. Eu acho que eu não te conheço. Eu não sei ouvir Tua voz. E eu comecei a questionar sozinha. Na minha casa, trancada. Num quarto. E ali, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo. Eu senti. Um calor, uma mão. Eu senti um calor. Eu senti uma luz ao meu redor. Que é o esplendor de Deus mesmo, do Espírito Santo. E era como se eu ouvisse a voz, mas a voz vinha de... Não era a voz audível. E o Senhor me confrontou também. Falou, é... Leia a Bíblia. Eu vou falar com você. Eu vi esse direcionamento. Tudo aconteceu muito... Foi muito intenso. No prazo de uma semana. Que foi o tempo que meu pai estava internado. Foi muito forte. E com a mesma intensidade, eu falo que eu fazia as coisas que eu me propunha aos desafios e eu vencia. Eu falei, Senhor, se nada disso valeu, eu não posso ser menos intensa para buscar agora a sua face. Para buscar o entendimento. Eu vou entregar tudo. Se o Senhor não devolver o meu pai. Se o meu pai não voltar com vida desse hospital. Eu não quero me sentir frágil nesse mundo aqui. E eu não vou desistir de viver. Porque eu sempre fui muito otimista. Eu sempre gostei da vida. Nunca tive uma depressão. Nunca. Ninguém. Na minha casa. Nós sempre fomos vivos, alegres, felizes. E eu questionando a Deus, eu fui buscar na palavra. E conforme eu ia fazendo as perguntas e abrindo aleatoriamente, vinham as respostas perfeitas, vinham imagens de dentro da Bíblia. Eu acordava de madrugada, Avilela, assim, com cheiro de pão. Eu acho tão lindo o cuidado de Deus, assim. Porque eu acordava em horas variadas e sentia o cheiro de pão pela primeira vez. Eu falei, será que ficou alguma coisa no forno? Alguma casca de pizza queimando? E o que que era? E eu descia, nada, buscava, vendo se vinha do vizinho, mas de madrugada não vinha. Eu falava, já agora que eu acordei, eu vou ler a Bíblia. Daí, no que eu abri a Bíblia, no primeiro dia eu abri, aleatório, falei, Senhor, fala comigo. Pus o dedo, assim, saiu, eu sou o pão da vida. Puxa vida. Era ele. Então, eu tive muitas revelações. Foram muitas, muito intensas. Era o Senhor falando, não tenha dúvida que sou eu. Se você entregar tudo e passar a compreender o que eu quero, pra que que eu te formei, você vai encontrar não só o contentamento que você buscou a sua vida toda. Você vai encontrar uma paz que você não teve. E daí, eu entendi, assim, que eu precisava deixar até um confronto também, que foi muito grande comigo nesse tempo, que ele falou, você está colocando o seu pai, idolatrando o seu pai num lugar que deve ser meu. Porque eu punho o meu pai em primeiro lugar, mais do que a Deus. Antes de perguntar a Deus o que que eu faço, eu perguntava pro meu pai. E eu até, eu imaginava, eu falava, o dia que meu pai for embora, meu pai toca piano clássico, lindamente, assim. E eu falava, o dia que meu pai for embora dessa terra, eu não vou poder ouvir um som de piano que eu vou lembrar dele. Eu vou sofrer muito. Eu já sofri antecipada. Sabe? Então, quando o Senhor colocou, me mostrou onde estava o meu erro, eu falei, agora eu entendo. Então, eu abro mão dessa idolatria do meu pai pra viver a tua vontade. Se o Senhor tiver que levar o meu pai, eu vou entender que mesmo assim, não foi por falta de amor. Porque o Senhor está falando comigo. O Senhor está me recebendo. Ali eu fui confrontada em tudo aquilo que eu havia feito a minha vida toda, que eu achava que eu não fazia mal a ninguém, porque eu tinha uma índole boa. A sua intenção era boa. Minha intenção era boa. Porém, eu pousava nua. O que exemplo eu dava? Quantos homens, às vezes, passaram a trair suas mulheres, ou na promiscuidade, ou na pornografia, vendo as minhas fotos? Quantos se embebedaram com aquilo que eu estava falando, beba, beba, anunciando de um jeito leve e tal? Quantos ali não bateram em suas esposas depois de beber aquela bebida, de dirigir e atropelar alguém na estrada porque estava bêbado? Então, tudo isso, eu fui enxergando a mim mesma, enxergando meus pecados, os meus erros, mas eu falo que o Senhor é tão lindo, que ao mesmo tempo que Ele nos mostra, Ele fala, filha, mesmo assim, eu entendo que você não tinha entendimento. E eu estou aqui para te curar. Eu não estou aqui para te culpar, para te dar um peso que você não vai carregar. Você já está ferida, eu não estou aqui para te ferir mais. E eu vi o cuidado de Deus ali comigo. E eu decidi, eu falei, Senhor, daqui para frente, eu vou te servir, não de boca, eu vou buscar entender a sua palavra para cumpri-las. Eu vou usar as minhas habilidades, os meus dons, para levar outras pessoas a conhecerem esse amor que eu estou conhecendo agora. Com 44 anos, Senhor, como eu queria ter te conhecido antes. Como eu teria corrido menos tempo em vão. Como eu corri atrás de tantas coisas que hoje não me dão contentamento. Enfim, eu fiz um propósito com Deus. Eu decidi. Não deixei de ter minhas responsabilidades e fazer o que as pessoas falarem. Ela passou a orar 24 horas por dia e esqueceu dos compromissos. Não. Quem convive comigo sabe. Que eu orava de madrugada para quê? Para poder ter todos os meus compromissos, cumprir com todos os meus compromissos, para depois, quando ninguém precisasse mais de mim, eu poder orar. Se muitas vezes eu orei dez vezes por dia, foi na madrugada. Foi tempo que eu fiquei sem dormir. Em que durante o dia eu fiz compra, eu levei meu filho na escola, eu cuidei da minha casa, dos funcionários. Eu continuava fazendo propagandas, porém, já selecionando as propagandas. Então, eu fico chateada de ver o julgamento das pessoas. De ver as pessoas falarem sem saber, falando, ela enlouqueceu. Porque só quem tem um encontro verdadeiro com Deus e com o Espírito Santo e entende o que Jesus fez por nós, compreende esse amor que a gente sente e o desejo de que outras pessoas venham a conhecer. Então, eu não podia ser menos intensa do que eu fui com os pés no chão. Com sabedoria, sim. Não por loucura. Não por exagero. Mas o amor, conscientemente, mais intensa, sim. Intensa, sim. Mas com mansidão, não com atitudes de jogar tudo para o alto, não. Escolhendo mais os meus trabalhos. Porque ainda tinham propagandas que me buscavam para fazer ah, vai ser biquíni, ou vai ser para falar que um produto é bom, coisa que eu não gostava do produto. Hoje em dia, tudo isso tem valor para mim. Eu tenho muito respeito pelos ensinamentos da palavra. Eu falo para você, de coração, como se o Senhor estivesse aqui. E Ele está. Eu não minto isso aqui, Vilela. Eu não minto por besteira. Eu me calo. Para muitas vezes não ter que falar verdades que vão ferir a minha família, ou que vão expor outras pessoas, até que estão fazendo mal para mim. Entendo. Mas por quê? Porque a palavra me ensina. A palavra me ensina a ser assim. É, você experimentou o temor de Deus. E eu tenho frutos da presença dEle. Eu tive grandes revelações, visões, da minha casa, em Jerusalém, do Senhor me confirmando, eu estou aqui. Eu não vou jogar tudo para o alto para manter uma imagem de falsa cristã. Jamais. Jamais. Eu tenho zelo, eu tenho respeito. E aí, Karina, quando você perde teu pai... Não, eu não perdi meu pai, glória a Deus. Nossa, que susto, né? Porque eu já estava desesperado. Então deu tudo certo. Deu. Ah, graças a Deus, Karina. Do jeito que você estava falando, eu não falei, meu, a última semana, não sei o quê. Oh, meu Deus, não, deixa eu te contar. Como que foi? Como foi a recuperação dEle? Olha, foi assim, você nem sabe. Eu falo que enquanto eu estava essa semana tendo tantas revelações... Porque você já estava se despedindo dEle, falou que se fosse a vontade e tudo mais. Se fosse do Senhor, é. Caramba. É. Você entregou mesmo o teu pai... Eu estava que nem Abraão, né? É, exatamente. Botando o filho, né? Como que foi? Então, daí meu pai, depois dessa uma semana, ele estava no Teri, e, de repente, ele começou a ter... A responder. A responder, voltar os pulmões. E quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, como tinha sido a minha semana, que nós não tínhamos contato. E ele falou tanto que ele estava pedindo pra viver, enquanto ele estava pedindo perdão a Deus. Sério? Por estar longe da palavra. Porque meu pai, ele já tinha... Já teve um período que ele esteve mais próximo, que ele viu a Jesus mesmo. Ele teve a visão mesmo de Jesus. E um momento que ele estava ruim, mal de coisas profissionais. E depois ele... Ele mesmo reconheceu que as coisas foram dando certo e ele foi se afastando. E naquele momento, ele disse que orava muito. Ele falou, Senhor, eu não quero ir agora. Me desculpe. E foi passando um filme na cabeça dele. De ele desejar ver o neto crescer. De ele estar mais tempo ali. Ele não sabia o que... Sabia o tanto que eu era ainda dependente dele. Apesar de eu me achar super independente. Mas o pai e a mamãe sempre sabem. E daí, ele também estava em oração. E quando ele voltou, nós conversamos sobre isso. E eu falei de todas as revelações da Bíblia. e tudo que eu tinha tido da presença de Deus. E ele começou a ler mais a Bíblia. Começou a fazer o devocional. E ele começou a ter as experiências dele. E ele se converteu. E ele se batizou junto comigo. E assim foi. Foi uma conversão dupla. E aí, como foi isso? Aí você falou, preciso encontrar uma igreja. E como você começou a procurar? Sim. Daí, na pandemia, as igrejas estavam fechadas. Mas estava tendo controle online, né? Online. Mas eu não tinha ideia nem de onde procurar. Eu assistia muito o culto internacional da Joyce Meyer. Enfim. Palavras que vinham assim. Inclusive, é algo interessante. Que quando eu vi a Joyce Meyer dando o curso, o culto dela, eu não tinha afluência no inglês. E eu entendia tudo o que ela falava. Sério? Sem legenda. É impressionante. Eu comecei a entender tudo. E foi mais uma possibilidade que eu senti que o Senhor queria falar comigo através daquelas mensagens, né? Daí, eu... Sem saber no que procurar, eu comecei... Lendo a Bíblia. Eu comecei a fazer algumas orações no meu Instagram. Como assim? Eu tinha um livro, um livrinho de orações que eu tinha comprado, pequenininho. que eram orações bem curtas. E cada vez que eu li a Bíblia, depois eu li essa oração, e eu falei, ah, vou gravar hoje. Pela primeira vez eu gravei, gente, eu quero compartilhar com vocês uma oração. E li. E como foi que o pessoal respondeu? Muitas pessoas respondendo muito bem. Falei, você não vai dar oração amanhã? Foi tão bom te ouvir. Me deu uma paz. Eu não sei, você passou de um jeito tão bom. Eu quero mais. E as pessoas falando, me cobrando pra apostar todo dia. E eu comecei isso, começou a me encorajar a apostar todo dia. No que eu comecei a apostar com mais constância, começou a vir as críticas. Já? Da imprensa. Ah, tá. Falando, ué, vai virar pastora agora? Ela não sei o que, agora pirou, só faz isso, só fala nisso, tarará. E foi algo que eu pedi também. E é engraçado que quando você estava fazendo comercial, posando nua, não tinha crítica nenhuma, né, sobre isso? Você vê, né? Não, não tinha. É só uau, tá arrasando, tal. Empoderada, dona do próprio corpo. Isso. Ainda não tinha esses termos hoje em dia, seria isso. Mas isso te abalou no começo? Ou você falou, não, é isso mesmo? Ou te pegou essas críticas? Então, eu, não me pegou, não pegou no meu ego, mas eu fui buscar em Deus. Eu falei, Senhor, será que eu estou querendo falar demais? Será que é algo que eu devo só guardar no meu secreto? Porque tem muito disso, né? Você tem que fazer no teu secreto e vinha pessoas falando isso. Ah, mas, ué, a palavra de Deus não ensina isso. Fala que a comunhão com o Espírito Santo é no secreto e tal. E eu fui buscar em Deus e me saiu uma passagem que diz, o Senhor me respondia muito prontamente, assim, até quando vinha a passagem que eu nem tinha lido, eu ia buscar, será que isso está na Bíblia? Eu via estava lá. Vinha a frase onde diz que, né, que tudo aquilo que o Senhor revela na escuridão da noite, nós temos que durante o dia levar adiante, durante o dia levar para outras pessoas. E eu entendi, eu falei, Senhor, era tipo um continue, continue. E eu fui recebendo muitos testemunhos, ao mesmo tempo, o pessoal que era do meio artístico achando que eu estava enlouquecendo porque eu deixei de ir. Aí já começou a abrir, né, as festas e eventos, eu deixei de ir porque eu já não tinha vontade. Eu estava estudando a palavra, eu estava me redescobrindo, eu estava num processo de, não falo autoconhecimento, mas é um um Cristo conhecimento porque é a luz da palavra, porque se a gente tentar só se autoconhecer, a gente faz uma vida. Exato. Tentando se autoconhecer, não se conhece, né? Mas eu fui buscar ali entendimento para o que ele tinha me gerado, o que ele queria de mim e fui confrontada ao saber que até então eu não era considerada filha, como diz na palavra, eu era criatura, que diz que só depois que você aceita Jesus, compreende ele como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Está na palavra e eu falava, gente, eu achava que eu era filha, eu só era uma criatura. Tantas coisas coisas que eu fui descobrindo e eu me encantei com a palavra, com o caráter de Deus, de saber que tudo aquilo que ele fez não era um conto de fada, tudo aquilo foi real, tudo aquilo se cumpriu, tudo que ele dizia que iria acontecer, aconteceu, tantas profecias que os profetas narraram foram acontecendo e eu tive a revelação mesmo, através do Espírito Santo, do que ele estava querendo dizer, eu não tive dificuldade em compreender a Bíblia, de cara a Bíblia me foi revelada. Então, eu falei, uau, agora eu estou aqui pertinho do céu, eu vou falar com Deus diretamente. Foi uma descoberta que até hoje eu não passei nenhum dia da minha vida desde a minha conversão sem orar e sem ler a Bíblia e sem cumprir aquilo que ele me ensina ali. e eu incentivo a todos aqueles que às vezes estão fracos na fé ou estão passando por um esfriamento espiritual ou estão querendo uma saída, compreender o que falta. Busque, orar é uma fórmula que, aliás, muitos pastores me ensinaram ao longo do que eu fui conhecendo a todos eles e eu vi que havia uma fórmula para todos. eu falo cada um tem o seu testemunho e tal, mas o que eles têm de igual? E o que você percebeu que tem de igual? Oração, leitura da Bíblia, o devocional diário, os que se desviaram foram porque deixaram de fazer isso, foram porque já estavam achando que já sabiam tudo e foram se afastando, então eu falei se é isso que dá certo eu não vou deixar e não deixei, e não deixei, só que quem vê de fora não vê porque eu não vou ficar falando o tempo inteiro o que eu vivo no meu secreto mas tudo é direcionamento de Deus até as batalhas as dificuldades que quem vê de fora fala ué, a vida dela só piorou ela virou cristã olha que absurdo antes ela estava em todas as capas estava sendo idolatrada estava ganhando mais olha agora o que aconteceu tem gente que vê dessa forma porque muitos querem estar no pedestal onde eu estava onde outros artistas estão no lugar de adoração no lugar de adoração mas o que eu vivo ali não se compara a isso não se compara então porque que o julgamento não me faz parar de ser o que eu sou porque na contrapartida do julgamento externo tem um Deus que fala comigo no secreto e fala continue e que me revela você vai passar por essa batalha coisa que eu falo e agora mas o que vai acontecer e ele vai me direcionando pra mim não foi nenhuma surpresa o que eu passei não foi nenhuma surpresa porque eu só não sabia de que forma as coisas iam ser conduzidas mas tudo antes das coisas acontecerem o senhor foi me revelando e eu falava o senhor só me dê sabedoria pra eu agir de forma sábia pra eu não agir de forma sabe impulsiva impulsiva inconsciente inconsequente inconsequente em cada passo o senhor foi me revelando realmente pra eu lidar falou que eu ia lidar com julgamentos ásperos falou que eu iria lidar com tal coisa falou que ninguém ia entender o que iria acontecer porém pra eu seguir firme que ele estava indo à frente e era ele que estava me revelando tudo pra que as coisas mudassem de rumo então é lindo agir de Deus por mais que as pessoas não entendam quem vê de fora a minha vida ou por mais que na própria vida muitas vezes a gente não entende porque Deus quer nos mandar pra um lugar ou quer que a gente faça outro vale a pena confiar quantas coisas quantos lugares o senhor me colocou e eu não entendi no momento falou você precisa a tal pessoa te convidou pra ir em tal lugar e eu falei mas vou fazer o que lá não tem nada a ver chegando lá eu falei tá o senhor está mandando e eu orando senhor devo ir mesmo vá vá e eu chegar lá uma pessoa vir dar uma palavra ou tinha um motivo tinha um motivo e eu falo senhor como é bom te obedecer como é bom manter o wi-fi ligadinho com o céu ali como é bom eu não quero perder isso eu só quero que isso se intensifique e quero que as pessoas busquem mais isso porque a gente ainda é muito limitado pra compreender o que o senhor deseja fazer em nossa vida a gente ainda acha que é uma coisa é que é controlar a vida é e muitas vezes a gente fica com o pé atrás fica com medo daquilo que a gente não vê eu não estou vendo eu não estou entendendo só que quando a gente abre depois faz sentido é faz sentido eu falo assim hoje em dia os meus sonhos todos eles eu coloco em Deus e falo senhor e falo faço realmente a oração do pai nosso entendendo o que é a oração eu falo senhor se não for da tua vontade que os meus sonhos não se realizem mas que os seus se realizem hoje eu olho pra trás e vejo tantos sonhos que não se realizaram meus e que eu falo graças a Deus o senhor estava ali me protegendo já porque ele via a intenção do meu coração mesmo sem eu ter dado o devido valor a ele ele já estava protegendo porque ele via que não tinha maldade que era só falta de conhecimento e hoje em dia o que ele está te falando hoje em dia você tem porque você está com podcast você está sim aliás está levando a mensagem está levando pessoas lá para falar aliás como que veio a história do podcast né quando veio toda essa notícia aí que eu tinha ficado fanática e tal você já estava isso durante a pandemia ou foi depois que começaram logo depois né que eu fiquei um tempo fazendo depois começou esse assunto parece que ela está só falar nisso e tal daí já havia um podcast na época que entrevistava pessoas que tinham tido uma conversão que tinham testemunho de fé e eu fui convidada aí como entrevistada tipo hoje eu conversei com dois pastores que estavam comigo que eu passei a conversar e acompanhar e até perguntei você acha que eu devo ir né e eles até falaram acho que é melhor você esperar que eles sabiam que eu estava batalhando por outras questões familiares em oração que as pessoas só estavam vendo um testemunho de fé mas não via que haviam outras questões batalhando em oração ele falou é melhor você esperar e tal pra dar um testemunho completo porém eu falando com Deus e ele vai a hora é agora eu falo meu Deus então eu vou cheguei lá falei né do que tinha acontecido e tal e eu gostei tanto de estar lá falando de Deus com outra pessoa que falava de Deus sentiu a vontade ai eu falei senhor eu posso ficar aqui pra sempre nessa salinha foi tão bom e no meu íntimo eu desejei que maravilha um trabalho desse é tudo que eu gostaria pra mim senhor me dá uma oportunidade tipo essa fui embora fez muito sentido pra você muito sentido e eu falava que oportunidade de conhecer as pessoas o testemunho das pessoas olha que máximo quanto eu iria aprender com isso uma semana depois o pessoal da direção me ligou falou Karina apresentadora atual nós tivemos uma desistência ela não vai poder mais continuar ela tá com outro projeto dela e o seu podcast teve tanta relevância a gente sentiu tanta verdade em você você foi tão bem recebida que a gente queria te convidar pra você conduzir o podcast eu falei senhor você tá falando comigo eu falei meu Deus mas ali eu me senti insuficiente eu falei quem sou eu pra entrevistar as pessoas que estão há 20 anos no evangelho que eu não tenho capacidade eu só sei do meu testemunho eu leio a bíblia mas eu não tenho versículos decorados se perguntarem qual é o meu livro preferido eu não tenho não sei nem falar eu falei eu vou ficar numa saia justa senhor eu preciso aprender mais e o senhor falou pra mim você quer aprender olha que oportunidade você vai perguntar tudo aquilo que você deseja você se acha limitada com a sabedoria limitada olha que oportunidade de ampliar o teu conhecimento as tuas duvidas podem ser as duvidas das pessoas que estão assistindo foi isso e daí isso me encorajou o senhor me encorajou no secreto eu falei eu vou aceitar com frio na barriga falando não posso envergonhar não a mim a palavra de Deus eu não posso falar uma coisa que a palavra diz uma coisa que a palavra não diz com o maior receio mas eu fui muito bem recebida ali e passei a ouvir daqueles testemunhos aquilo me fortaleceu em fé aquelas pessoas todas que passaram por lá hoje são minhas amigas todas mandam mensagem eu oro por você eu intercedo por você o que você precisar de oração pede pra mim e o senhor foi me cercando de pessoas de Deus com a mesma fé com fé ainda mais forte do que eu aliás com mais conhecimento e naquele um ano depois daquele um ano é que eu fui passar as maiores lutas que veio a questão do meu divórcio e que eu jamais e o teu filho quando você começou o podcast foi em eu já tinha já tinha porque o podcast foi em 2021 22 foi ano passado faz dois anos depois eu quero saber também do teu filho faz dois anos e pouco o podcast foi tudo muito rápido foi depois da minha conversão é verdade é verdade e o divórcio veio nesse depois depois desse um ano alguns meses que eu já estava ali veio toda essa questão que eu falo que o senhor próprio me revelou uma série de coisas porém ele me amparou ele me conduziu ele foi me dando sabedoria para lidar com uma série de questões difíceis que eu nunca imaginei que eu iria passar porque ninguém se casa desejando se separar foi uma decisão que eu tive que tomar então foi muito difícil porém tinham coisas muito complicadas ali envolvidas eu tive ajuda pastoral também para compreender porque em nenhum momento eu eu descumpri o que a palavra o que a própria bíblia me ensina então eu busquei sabedoria da bíblia em que questões a bíblia ela autoriza o divórcio então o que eu vivi estava dentro daquilo uma partinha do que eu vivi o restante então nem se fala mas ele autoriza em dois casos só estava dentro dos casos e ainda tinha muitos agravantes porém eu sabia que eu queria ter uma chuva de críticas eu sabia mas ao mesmo tempo eu sabia que era o senhor conduzindo por mais que as pessoas as vezes falam não a mulher ela edifica a sua casa e eu também creio nisso nessa palavra que a mulher sabe ela edifica o seu lar mas eu também compreendo que existem muitas maneiras do senhor lidar com duas pessoas que são duas pessoas envolvidas de formas diferentes relacionamentos são diferentes o que se passa dentro de quatro paredes não é aquilo que as pessoas veem na foto e nós como pessoas públicas nós temos o hábito sim de apenas valorizar e de divulgar coisas boas coisas boas e as vezes até coisas fakes para parecer que está tudo bem então muita gente fala uau parecia tudo perfeito e de repente não é um de repente então muitas vezes você não coloca ninguém quer ninguém sabe o tanto que foi de tudo que aconteceu de que forma eu estava lutando já muito antes mas eu sabia que iria sofrer julgamento e o senhor me preparou ele me amparou com pessoas que me fortaleceram realmente na fé me fortaleceram para eu ter sabedoria quem te ajudou Rodrigo Silva eu prefiro não falar porque muitas dessas pessoas foram perseguidas sério por conta disso por conta disso tá brincando muitas dessas pessoas foram perseguidas porque estavam vamos supor do meu lado e não estavam do outro lado nossa então essas pessoas também se calaram sofreram um pouco não digo sofreram mas elas estavam ali comigo elas tiveram me fortaleceram e tiveram que acabou respingando de uma outra forma mas são pessoas de tanta fé e de tanta força que que elas não encararam isso como um fardo mas como uma missão de amparar alguém que realmente estava firme na fé e estava cumprindo com a palavra então eu prefiro não falar nome se por conta disso né mas essa foi a jornada assim e o que eu falo até hoje ainda sofro críticas ainda por conta de não contar o que aconteceu de fato pra preservar algo né isso é saber isso daí é uma coisa sua com Deus é porque é claro que as pessoas querem saber mas não por que te querem bem é só pela fofoca é quem tem que saber tu sabe são as pessoas que estão do teu lado é e nenhuma justiça né age também né sem ter provas sem ter fatos só que são coisas né que a gente não pode estar falando claro mas e a tua vontade de ser mãe a minha vontade de ser mãe foi lá atrás né é você tinha sempre essa vontade eu tinha você se imaginava um dia eu não sei se você sabe que a minha concepção foi de fertilização in vitro e foi produção independente na época foi foi dos Estados Unidos né foi foi e por que que foi né por que que você tomou essa decisão é eu já tava com 40 anos eu estava num relacionamento num namoro não era casamento nós não éramos casados no papel nem aliança não éramos já há mais de 15 anos estávamos juntos 15 anos é essa pessoa não desejava ter mais filhos já tinha dois filhos de outro relacionamento e eu ainda alimentava o desejo de ser mãe falava publicamente que não queria mas porque eu escondia esse desejo pra não mostrar que eu que eu tinha uma frustração nesse lado daí até que chegou o momento que aos 40 anos eu fui diagnosticada com hidrossalpinde que é uma doença nas trompas onde eu precisei tirar as trompas ou seja eu não poderia mais ser mãe de forma natural entendi e daí eu acabei conversando mais seriamente porque eu também ia levando assim falar um dia ele vai mudar de ideia eu vou conseguir convencer e ele fala ela nem fala mais no assunto vamos indo nós não tínhamos discussões íamos levando assim a vida meio que um tapando só com a peneira sobre esse assunto e daí eu cheguei a ter uma conversa mais séria porque minha médica falou você não pode mais ser mãe de forma natural você já está aos 40 anos os seus óvulos já estão envelhecidos a tua fertilidade já não é mais a mesma se você deseja ser mãe você precisa correr você teve além disso eu estava com miomas e coisas e ela falou não vai ser fácil você ser mãe e daí fui conversar com essa pessoa falava olha agora eu preciso encarar de fato eu quero ser mãe eu quero muito ser mãe então eu desde criança eu era daquelas meninas que brincava dava papinha na boneca levava passear de carrinho trocava fraldinha fui criada assim sabe eu tirava a folha de árvore e cortava com faca falando que era o bife do meu filho fui criada assim com desejo de ser mãe e daí nessa conversa ele falou realmente eu não posso ser pai mais e não explicou porque de não poder ele usou essa palavra eu não posso mais eu não entendi o porquê não posso não quis me explicar e eu falei você vai abrir mão mas eu te amo eu falei mas esse amor realmente é tão grande que você não não pode a gente não pode gerar um filho juntos ele falou não então se você já que você quer escolher a gente termina caramba foi aí que eu chorei muito na época assim eu me senti muito frustrada achando que eu tinha dedicado me dedicado num relacionamento pra a gente se sentir parece que o plano não deu certo né não é né você sabe hoje que não é isso é hoje eu sei do plano de Deus hoje eu vejo mas na hora eu entendo a frustração na hora era uma frustração imensa perdi meu tempo vivi uma mentira sei lá eu me enganei isso e daí nisso quando eu fui porque eu terminei o relacionamento fui conversar com a médica fiz a minha cirurgia né toda fiquei lá me recuperando daí eu fui conversar com a médica eu falei e agora ela falou agora você tem aproximadamente aí um ano no máximo e você precisa correr eu tinha óvulos congelados dos meus 35 anos de idade minha tia era obstetra ela é obstetra ela me aconselhou porque ela já sabia que eu vivia um relacionamento em que ele não queria e ela falava olha eu não sei o dia de amanhã nossa olha que anjo na tua vida aliás um beijo tia desligou um pouquinho tá gelado aqui ela falou que tal você fazer isso não se fala muito mas é algo simples você vai ter que tomar um hormônio só pra estimular a ovulação e você vai colher o máximo de óvulos possíveis na época eu colhi acho que 15 óvulos num ciclo e congelei tava ali daí a médica você vai pagando aquilo todo ano é paga uma taxinha lá por ano e daí a médica falou olha agora que nós limpamos todo o seu útero que está sem nenhum mioma que está sem agora as trompas não estão mais aí mas se eu se eu né toda a tua parte reprodutiva está ótima pra receber o embrião seria a ideal ela falou e agora eu vou sair atrás do primeiro homem que eu vi na esquina e aí pegar um amigo me doa aí e daí ela falou olha existe eu falei o que que eu faço falou existe a possibilidade de você fazer com doador com doador anônimo é o porquê que eu fui escolher nos Estados Unidos muitas pessoas falam olha porquê que você não escolhe no Brasil porque explico novamente é fora do Brasil a gente recebe muito mais informações sobre o doador de gerações de questões fisiológicas de saúde se tem probabilidade de ter uma doença aqui ou ali recebe tem fotos da infância do doador então eu queria ter o máximo de dados pra quando meu filho questionasse como ele foi gerado o que aconteceu ele tivesse o maior número de informações possível não falar eu peguei ali o primeiro que tinha não sei quem é e tal eu tenho tudo isso guardado comigo tudo meu filho sabe de que forma ele foi gerado desde pequeno ele já sabe ele já sabe ele já viu o vídeo de como é feita uma fertilização ele já sabe da questão do doador isso eu nunca foi eu nunca menti pra ele com relação a isso que eu jamais eu tenho um cuidado tão grande com ele que eu jamais queria que um dia você falasse mamãe você me contou uma história mas era outra então até o porquê na época as pessoas até falavam eu não devia nem ter explicado pros outros que foi dessa forma porque que eu quis explicar eu mostrei como que foi esse processo eu gravei o processo todo de como foi pra que tudo estivesse registrado pra que não gerasse nenhuma dúvida de que ela engravidou de qualquer um e falou o que foi não sei o que então eu mostrei como foi eu mostrei a minha médica falando tudo eu fiz um reality na época e hoje mas eu também entendo que tudo tem um porquê chamava caminho de mãe que falava justamente sobre a dificuldade minha de engravidar sobre a mas mesmo assim ainda era difícil de engravidar mesmo tendo mesmo tendo é lógico você faz ali você faz a fertilização em vitro você já não é a certeza de que vai gerar um embrião porque primeiro os óvulos são congelados no descongelamento já pode acontecer de perder um óvulo perder outro na hora de juntar em vitro o óvulo com o espermatozoide pode acontecer de não gerar um embrião gerando o embrião o que acontece ele vai pra biópsia pra ver se tem alguma doença congênita se ele está com toda né com todas as células necessárias pra ele desenvolver então além de tudo passa por esse estágio depois de tudo isso ainda pode ser que o útero não acolha que não fique preso muitas etapas muitas etapas muitas etapas e assim que você escolheu então deu certo já da primeira vez então daí gerou só um embrião isso é ruim é pouco você põe vários você põe muitos e gerou só um é o meu na época eu usei acho que foram 13 óvulos eu usei gerou um embrião só esse um foi pra biópsia esse um veio pra mim e deu origem ao meu filho nossa que maravilha eu sabia que era um menino eu tinha certeza que era um menino não não pelo pelas etapas você não sabe pelas etapas depois você sabe depois depois você sabe mas você não escolhe também não não ah eu quero ter um menino não é assim que funciona não 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 nem pode mas na hora de gerar poderia gerar um menino ou uma menina só sobrou um se fosse menina eu ia ter uma menina exatamente eu não tinha uma preferência mas eu tinha um o que eu chamo que era intuição mas é já é né aquele sentido de mãe mesmo eu sabia que era um menino e sabia que ele vinha com um propósito e e desde que ele veio assim e foi tranquila a gestação maravilhosa eu nunca estive tão feliz eu não senti incômodo eu tava tão realizada tão realizada e até hoje é assim sabe eu olho pro meu filho eu eu sinto tanta gratidão tanta gratidão a Deus de ver que que ele me possibilitou ser mãe porque apesar de todas as tentativas de tudo aquilo que eu poderia ter feito sozinha ou com alguém se não é Deus dando fôlego de vida se não é Deus permitindo que ele viesse à terra ele não viria tanto que depois eu fiz sete fertilizações in vitro depois e nunca consegui gerar mais é mesmo então tem um tem um cuidado de Deus tem um fôlego dele é ele que dá a vida ele que tira a vida isso não é então eu agradeço todos os dias o meu filho é muito amado muito amado é rico ele é muito amado ele é muito cuidado eu falo eu nunca encostei a mão no meu filho nunca precisei eu nunca gritei com o meu filho meu filho é uma doçura de menino sabe e eu trato como se fosse uma joia mesmo é uma joia eu me tornei mais paciente ainda do que eu já era sabe pra não não despejar frustrações pessoais então eu jamais vou despejar qualquer coisa pessoal minha pessoal somente minha na vida do meu filho jamais 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 nenhuma frustração pessoal e veio numa fase que você já tava mais tranquila que sabia o que queria né eu já tava com 40 anos quando ele veio eu já tava com 41 e foi assim deu um eu acho que uma alegria tão grande também pros meus pais que já tinham perdido um filho que não nem viram vinham eu envelhecendo falavam ah não vamos ter netos é a alegria da vida deles também então criança é uma benção não tem como né a gente não ser grata a Deus pelo madá de nós sermos um um portal de Deus na terra nós somos um portal ele nasceu em 2017 é agosto 2017 para por que? porque meu filho também nasceu em agosto 2017 dia 1º ah ele é 8 olha só pertinho pertinho que legal você mudou quando virou pai? eu mudei totalmente sou outra pessoa mais emotivo mais cuidadoso paciente tudo que eu penso é é pra ele e por ele é outra coisa é e não dá pra você explicar pra outras pessoas que não tem filho é parece coisa de ah mas é tem que ser pai ou tem que ser mãe pra saber é e é diferente né porque a mãe eu vi pela minha mulher ela já vira mãe antes já que tá grávida já é mãe é e o pai quando nasce a criança que você fala meu Deus eu sou pai e agora e agora enquanto tá na barriga você fala ah sou pai mas quando nasce é uma responsabilidade cai no seu ombro que é uma coisa é incrível mas eu também que nem você sempre sonhei em ser pai sempre imaginei sempre tive isso e eu demorei também é tô com 52 você tá com 52 gente não parece e eu esperei também porque falei não quero então desperdiçar né é mas o meu não era nem que eu eu que esperei porque eu queria esperar é eu no meu caso eu esperei mesmo entendeu o meu não o senhor já podia ter o meu foi ai meu Deus tô ficando velha tipo e agora foram os 45 né do segundo tempo foi você imagina a minha gratidão puxa vida quando eu vejo eu falo mamãe eu falo gente eu me tornei mãe mesmo às vezes eu paro pra pensar eu falo realmente o senhor me possibilitou realizar esse desejo esse sonho realmente meu Deus que legal e você consegue ver nele já o encaminhamento ele gosta do que é esporte é arte o que que é olha ele sempre foi muito mais cerebral do que físico vamos dizer assim por mais que ele nós motivamos ele no esporte ele faz diversas atividades físicas e tal mas ele tem uma capacidade assim de raciocínio muito muito rápida sempre foi desde menor ele é do tipo que monta legos assim daqueles legos de pessoa pra 20 anos ele tem paciência e monta muito rápido monta muito rápido ele tá aqui ele tem uma memória visual muito grande ele vai sair daqui lembrar que tinha uma um abacaxi ali do lado tinha um ursinho se ele vier outra vez ele vai falar mamãe tinha aquela bonequinha ali a matriósca tava embaixo agora tá em cima ele vê detalhes em questão de segundos assim então mas ele é muito muito carinhoso muito companheiro mas as habilidades dele são mais de raciocínio e manuais e é o que eu falo pra minha mulher você vai ter um amigo pro resto da vida é um amigo porque meu filho é muito ligado muito ligado não desgrude eu falei meu fica tranquila que é é teu amigo pro resto da vida é porque o menino é ligado eu tenho essa relação até hoje com a minha mãe de proteção de não sei o que a gente reconhecer assim num olhar assim sabe não perceber e principalmente pra quem convive né vocês tem a possibilidade de trabalhar aqui em casa quem tá mais tempo vê crescendo minuto a minuto cria um elo muito forte é incrível e é maravilhoso assim eu também eu tenho um trabalho que me possibilita tá muito próxima dele né qual que é tua rotina eu faço podcast né uma ou duas vezes por semana quando às vezes eu tenho viagem e gravo com antecedência faço meus merchandising minhas propagandas na maioria das vezes da minha própria casa então eu tô sempre quase o tempo todo dentro de casa então sou eu sou eu que tô ali almoçando todo dia vendo o que precisa comprar eu falo é levando na escola é trazendo da escola é vestindo acordando dormindo orando na hora do almoço ensinando a palavra ele dorme sozinho ou dorme contigo? ele dorme às oito e meia da noite e dorme agora no mesmo quarto tá dormindo no mesmo quarto agora mas já tá começando a levar pro quarto dele mas ele acorda no meio da noite e vai pra cama é quando vocês não vão no quarto dele ele dorme no chão assim do lado com o braço estendido mas nós temos a rotina assim sabe eu tenho meus pais que ajudam muito que falam que somos vizinhos de casa então tem os avós muito presentes tem as pessoas que trabalham comigo que são os anjos na minha vida na vida dele também que são umas mulheres assim falam que são anjinhos anjinhos nossos lá tanto meu quanto da casa quanto dele mulheres muito amorosas mesmo e que estão lá cuidando né é amém o Leni qual que é a dúvida do pessoal aí tem algumas dúvidas aqui eu vou ler primeiro o comentário aqui da Bria que ela falou o seguinte Karina não sei se esta mensagem chegará até você já sabe que chegou chegou né aí ela fala assim mas o teu episódio do podcast com a pastora Sara Shiva me trouxe de volta para Cristo eternamente grata Deus te abençoe e sigamos em Cristo Sara Shiva já teve duas vezes aliás eu falei para a Sara ela intensa tem que voltar ele é uma grande amiga e ela falei eu falei que eu estava aqui ela falou mano vejo para ele ele é de Deus pode ir pode ficar tranquila o pessoal quando vem pastor aqui falar dessa vez o Vilela se converte você já é né eu já sou convertido o pessoal não você já é quase um pastor ele está no processo de conversão ele está no processo de conversão eu já até estudei para pastor eu preciso voltar estava afastada agora voltei e a Sara a Sara é intensa mas ela prega algo muito importante nos dias de hoje a questão da santificação a questão da gente honrar a Deus a palavra de Deus com o nosso corpo também com a nossa vestimenta e não é algo de religiosidade eu sempre gosto de explicar não é a roupa que vai definir o que está por baixo se a pessoa é santa se ela não é porém quando a gente está num processo pedindo para ser mudado para o Espírito Santo e a gente realmente nasce de novo a gente morre para a velha criatura e decide não errar mais e pede orientação para Deus ele vai nos mudando fatalmente ele vai nos mudando no meu caso ele mudou também a minha vestimenta ele mudou o meu o meu jeito de me exibir porque eu tinha uma vaidade extrema eu queria mostrar que eu estava em forma eu não bastava só eu fazer minha academia eu tinha que mostrar que tinha seis gomos e não estava mais dois já eram seis hoje eu vejo e eu falava não só quero motivar as pessoas a terem mais saúde mas hoje eu entendo que era pura vaidade era assim olha aqui eu sou mãe porém não me relaxei olha aqui a barriga trincada eu tinha esse desejo de mostrar para os outros que eu estava super bem mamãe tá on não tem aquela coisa que quantos falam olha aqui é uma mãe sexy eu tinha esse desejo e eu entendi de acordo com a palavra de Deus e a Sarah me ensinou muito com aquilo que ela prega e que ela vive que nós somos realmente templos do Espírito Santo e tudo aquilo que envolve o nosso ser que é o nosso corpo físico o nosso aquilo mental o espiritual o que a gente pensa o que a gente fala anda em conjunto então se você busca compreender o que Deus quer ele vai te modificar aquela pessoa que sei lá que falava demais ou que zombava dos outros ou que fazia muita fofoca ela vai ser confrontada ali a falar menos a cuidar mais da própria vida ao invés de fofocar do outro orar por aquele que ela acha que está fora da conduta ali então eu fui confrontada com isso e ela me ensina muito a gente se santificar a gente se consagrar não sair aí com qualquer pessoa sair antes do casamento sai e beija um sai com um sai com outro e beija três numa noite então ouviu Leni? e ela explica com base bíblica sobre isso então eu aprendi muito muito com ela sou muito grata troquei usava uns decotes aqui embaixo hoje em dia nossa quanta roupa minha que foi fora eu via uns pedaços de top que eu falava o que que é isso cabia alguma coisa vestido que era desse tamanho que eu falava isso é vestido é uma saia isso cabia em mim eu falava minhas funções isso cabia é dona Karina cabia sim a senhora usava isso como que pode mas é e deu vestir e eu me senti incomodada não é que assim não vou usar porque está fora do padrão de um verdadeiro cristão não eu punha e eu falava eu me sentia suja assim eu me sentia promíscuo eu me sentia vulgar e coisa que eu achava o máximo eu fazia feiras fitness que eu ia assim com top que era tudo explodindo assim e todo mundo olhando e eu achava o máximo o que é bonito tem que ser visto eu pensava assim hoje se por acaso eu me abaixo e alguém olha sem querer alguma coisa isso me incomoda e eu entendo as pessoas falam ah mas quem quiser ver que veja o problema não é quem está mostrando o problema está no olho no olho de quem vê porém a palavra também não diz que nós não devemos ser pedra de tropeço na vida dos outros quando você sai por exemplo num lugar para jantar com uma roupa mostrando tudo você não está motivando o homem casado muitas vezes a olhar para você você não está quantas coisas você está motivando no outro quando você posta algo muito sensual ali na rede social quantos estão olhando para aquilo e estão pecando por conta de você então nós não ser egoísta é se preocupar com o outro também e eu vejo que a vestimenta o que a gente fala a forma com que a gente age tem tudo a ver com termos compaixão do outro cuidarmos do outro isso é respeito aos outros também muitas vezes eu vou num jantar e que eu vejo assim amigas minhas incomodadas porque vem outras pessoas na própria mesa que são amigas às vezes com um decote aqui embaixo ou uma coisa super curta sentada do lado do marido dela e a pessoa fica sem graça e fala poxa tem que ter um bom senso também né você quer andar assim dentro da sua casa é diferente você está lá só com seu marido você quer estar lá com um micro short quer andar nua é outra coisa você na sua intimidade agora quando sai dali pra fora a gente tem que se preocupar com o outro e Sarah é um grande exemplo beijo Sarah te amo um episódio ou foi mais de um que você fez com ela que ela está falando aliás a Sarah está aqui uma das pessoas que endossaram o meu livro cadê aqui está aqui Viviane Martinello pastor Júnior Rostirola Chantel Sara Shiva pastor Lucas Gomes pastor Antônio Júnior Antônio Júnior que já veio aqui Rodrigo Silva Rodrigo Silva Caramba está toda a turma toda toda a turma que veio eu sei que você já foi na igreja também do Lamartine o Lamartine um pastor que me batizou que me ensinou tanto um grande amigo cadê também estar aqui com a gente semana que vem não é vamos falar sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo uau olha aqui também o prefácio nós temos o Cris Duran não conhece não conhece tem que trazer o Cris me faz a ponte aliás você vai me fazer a ponte com várias pessoas você deve se lembrar quem era o Cris Duran que era um cantor francês você lembra claro ele é pastor há 20 anos o mesmo o mesmo loiro de olho claro Cris Duran acho que ele namorou aquela mina da MTV não foi? a Palatore eu estou vendo deve estar confundindo mas eu sei que depois mostra a foto depois só para ele ver quem é é tá caramba então e o Cris é um que veio do mundo artístico ele era um cantor super famoso no mundo todo e ele largou no auge da carreira ele tem um testemunho lindo você pode trazer ele aqui com certeza mas ele mora no Brasil? mora no Rio de Janeiro ele tem a online church que é a igreja online ele prega ele eleva a palavra foi a Sabrina Palatore mesmo era isso? falei? falei? você está sabendo mais essas coisas eu não lembro do rosto dele hoje ele é casado tem uma filha maravilhosa também são todos aí trabalhando no ministério poxa tem muita gente amiga e que eu falo que me fortalece e que me encorajo também todos isso aqui é fruto de uma série de de pessoas de Deus também que fazem parte da minha vida forte e corajosa forte e corajosa forte e corajosa para seguir o propósito de Deus a vontade dele é fala Leni a Erika Santos ela falou aqui o seguinte pergunto o que ela sentiu quando viajou para Israel ai meu Deus quando você foi? fala já fui três vezes sério fui a primeira vez esse ano eu fui o ano passado com o Rodrigo Silva e o Sion meu Deus eu sei que eu vou voltar viu vai você vai lá você sente fala eu tenho que voltar você não é você já vai embora querendo voltar você sai lá fala meu eu sei que eu vou voltar pois é foi assim primeira foi com o Rodrigo Silva segunda foi com o Pastor Lamartini depois eu fui a terceira agora recentemente daí eu fui com uma equipe porque eu fiz um documentário aliás que daqui duas semanas eu vou lançar no meu canal do Youtube mas o que? Carina em Israel mostrando os lugares e tal mostrando os lugares falando das passagens bíblicas que ocorreram lá narrando as passagens bíblicas curiosidades chama Carina em Israel caminhando pela Bíblia então fui lá pela terceira vez viajo agora em outubro com a minha caravana junto com o Pastor Antônio Júnior nossa primeira caravana para Israel tanto minha quanto dele onde nós estamos indo à frente quantos dias lá? nós vamos Israel, Jordânia e Egito vão dar ah olha aqui aí também lá no Rio Jordão mas essa foi da primeira vez não? essa foi da segunda vez não, da primeira vez com o Rodrigo Silva olha só eu já tinha sido batizada aí eu só não foi um batismo eu só mergulhei mesmo não foi uma questão de batismo nós quisemos orar ali ali está a minha mãe e o meu filho ah, teu filho é meu filho é um menino de oração ele foi no Muro das Lamentações? ele conhece tudo tudo se você ver tem foto dele no Muro das Lamentações coisa mais fofa enquanto eu orava ele estava de mão dada comigo depois minha mãe tirou foto depois eu vi ele estava de joelhos eu estava em pé e ele de joelhos ali poxa vida conhece muito mais da Bíblia que muita gente muitas histórias muitas histórias gostam assiste aí o Superbook conhece Superbook? o que é Superbook? você vai amar mas o que é? é uma série infantil de vídeos bíblicos onde acha isso? no Youtube Superbook é uma série americana Superbook que eles falam que Superbook é o livro ah tá um super livro tá no Youtube? é demais eu amo assistir você vai gostar de assistir porque é feito de última geração e mostra histórias de e tem o The Chosen também The Chosen maravilhoso né mas com o Henrico eu vejo Superbook vejo vários outros vídeos também vejo Chipelitos enfim vou pegar essas dicas aí pra passar porque minha mulher tá começando agora entendeu? e serve pra gente também como aprendizado é uma história de crianças tudo em desenho né da atualidade elas tem um conflito e daí na hora de entender aquele conflito vem um robô que fala e um livro que é o Superbook que fala que transportam eles pra história bíblica onde alguém passou por um conflito parecido e daí eles entram na história eles passam botar os panos já aparecem em outro lugar que legal vê se você acha a imagem do Superbook eu quero ver é incrível o traço do desenho eu mesma aprendo muito com o Superbook então eu tô voltando agora e tô trazendo minha mulher né minha mulher ela tá ficando tá ficando ela vai ser batizada esse ano ela tá naquela fase é legal né que a gente sabe o que ela vai passar e a gente fica feliz pela pessoa é não tem noção ainda do que vai acontecer e eu fui lá mesmo assim você sabe que quando eu fui pra lá eu fui muito tocada eu falo que eu tinha vontade de ficar lá assim esperando será que Jesus já vai voltar não dá pra trazer a família toda e já ficar aqui só esperando viver aqui é você ver aquilo na tua frente na sua frente você sabe o quão real é aquilo o cara fala aqui é certeza que ele passou você fala nossa é e eu tive respostas e sinais de Deus mesmo em oração muito fortes assim de ter aparições enquanto eu orar abre o olho coisas muito impressionantes assim muito e eu saí de lá assim quero voltar eu quero viver aqui quase que assim dois meses depois eu fui com o Lamartine na caravana dois meses e foi no começo de dezembro do ano passado e no final do ano eu pedi a Deus eu falei Senhor eu quero um projeto pro ano que vem quero que o Senhor me dê um sonho teu pro ano que vem e ele falou comigo assim eu quero que você leve mostre Israel pra outras pessoas eu já tinha começado a a verificar a possibilidade de fazer uma caravana e eu falei é uma caravana e daí ele me mostrou como seria ele me mostrou as câmeras ele me mostrou eu passei uma madrugada acordada só com revelações e agora eu vou ver isso colocado em prática assim daqui duas semanas eu vou ver o projeto do documentário que eu falei que foi filmado já nos formatos que Deus me mostrou como ele queria que eu mostrasse Israel e você vai colocar isso onde? no meu YouTube? no YouTube em qual canal? no meu no canal Karina Abac aliás o mais forte podcast é lá também se vocês não acompanham vários testemunhos correm pra lá então tudo no seu canal? tudo no meu canal ah lá Superbook é esse aí esse é só coisa não dá pra ver nenhuma imagem ah é melhor não colocar vai que o YouTube ah tá depois você vê eu vou ver hoje já com a minha mulher tá vendo eles vão assim fazem uma viagem no tempo é bem preto tem batalha final tem coisa séria ó Moisés lá é o Jesus é ali é Jesus e esse robôzinho ô Lênin que mais? ó a Monique ela perguntou aqui qual foi a maior experiência sobrenatural que você teve com Deus? ai muitas viu é que a gente às vezes não quer ficar falando pra não ficar parece que tá contando vantagem até porque as pessoas eu acho que elas não devem buscar a Deus buscando só buscando sinais buscando revelações buscando essas coisas sobrenaturais é a presença dele já é sobrenatural você sentir a presença dele já é sobrenatural o cuidado dele é sobrenatural mas eu tive experiência em Israel como eu disse uma das experiências em que eu estava orando sozinha de madrugada num hotel que nós estávamos hospedados no Mar da Galileia e orando já tava escuro já era mais ou menos por volta de meia noite né bem escuro o hotel quieto e orando dentro do quarto e eu senti assim um vai ali fora na varanda tipo nossa o Senhor que vai falar comigo na varanda hoje o que será que vai acontecer né aquela apreensão e eu fui na varanda fiquei um tempão ali na varanda parada olhando pro céu falei será que o céu vai virar fogo o que vai acontecer o que vai acontecer nesse lugar nada um silêncio aquela vista assim aquele mar escuro só tinha luz embaixo do hotel que tinha a parte do jardim assim que estava uma luz acesa uns postinhos assim porque tava de frente pro mar a cidade tava pra trás tudo escuro daí eu comecei primeiramente a louvar eu tenho uma música minha um louvor depois eu te falar sobre essa questão se der tempo né eu estava lá comecei a louvar agradecer a Deus e eu pedi fala Senhor o Senhor me chamou até aqui fora eu sei que o Senhor quer falar algo comigo o que é nada nada peguei a bíblia comecei botei uma luzinha do celular que não tinha luz eu peguei o celular liguei a lanterna fiquei lá sozinha um vento ali um pano aqui pra me enrolar daí fiquei aguardando e nada resolvi fechar o olho falei Senhor vou fechar os olhos aqui daí eu fiz não fiquei lendo nem louvando fui fazer uma oração com as minhas palavras mesmo Senhor o Senhor está aqui fala comigo eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui nessa varanda agora o que o Senhor quer falar comigo se o Senhor realmente está aqui se eu estou sendo conduzida compreendendo se a tua voz que eu não tenho nenhuma dúvida que é a tua se é a sua voz quem fala comigo me dá um sinal agora no que eu abro o olho na minha frente naquele mar escuro um rastro assim um caminho de luz não tinha lua que iluminasse escuro e um caminho de luz na minha frente uma pomba que voava de um lado pro outro naquela luz eu fiquei assim chorando de emoção de ver aquilo na hora porque até sem ar eu não estava acreditando foi questão assim de segundos que eu fiz aquela oração forte e abri tipo assim você quer um sinal está aqui sou eu mesmo e daí depois que eu fiquei em êxtase ali eu falei Senhor eu posso gravar isso eu posso tirar uma foto porque eu quero acordar amanhã e ter a certeza que eu não estava sonhando que não foi um delírio não é porque eu duvido que o Senhor está aqui é porque eu quero ter a certeza para mim mesmo não é para mostrar para os outros eu posso eu já estou aqui contemplando daí eu peguei o celular assim super tensa de tirar a foto e a coisa acabar fiz a foto fiz o vídeo tenho eles registrados mostrei para os meus pais mas é algo que eu não fico divulgando para não parecer que está querendo aparecer e foi uma experiência muito muito profunda muito outra eu tive no Monte Carmelo que as pessoas vão poder assistir no meu documentário acho que eu fui no Monte Carmelo foi onde foi onde aconteceu a questão do Elias os profetas de Baal que dá para você ver a Armagedon não não é o da Armagedon ali então mas não é um monte que dá para você ver que você entra tem até uma capela lá embaixo daí você sobe então acho que eu não fui não? fui em outro monte que dá para ver toda essa ah então é onde Elias provou ele era o único profeta ali contra 450 profetas de Baal os profetas que falavam eu não fui nesse monte você foi então é outro monte não é esse que eu estou pensando é outro é tem dois tem também da Armagedon é que a vista parece é a mesma isso aqui é por outro ângulo da Armagedon daí lá fazia três meses que não chovia e eu comecei a declarar o que aconteceu ali né as palavras de Elias e onde o que acontece depois de tudo se cumprir não vou contar toda a história que vocês assistam depois do meu canal veio chuva né na época bíblica ali não chovia não sei quanto tempo daí enfim veio a chuva e na hora que eu estava declarando isso lá em Israel naquela região fazia três meses que não chovia eu comecei a declarar porque eu já sinto a chuva chegando um trovão a chuva começou a cair na hora só tinha eu lá em cima e os câmeras uma coisa assim impressionante mas na hora eles ficaram todos chocados cara na hora daí eles filmando doido com medo de cair pingo na câmera um puxava um pano a outra lá com o celular foi uma loucura aquilo ali daí a gente entrou na van depois nossa que impressionante você viu na hora que coisa que foi aquilo todo mundo arrepiado aquela presença fomos olhadas falaram deixa eu ver que vocês estavam gravando posso ver alguma coisa fui olhar a foto que eles tinham feito o vídeo estava na câmera na outra câmera profissional não deu pra ver fui olhar a foto o céu todo escuro um clarão no meio do céu fui dar zoom no clarão do céu dois cavalos e uma imagem assim se você olhar se você buscar na internet sobre essa passagem tem a imagem de dois cavalos e Elias quando eles sobem na carruagem de fogo dois cavalos na frente e ele assim caramba isso é uma das coisas e muito forte as pessoas vão poder vivenciar ver aquilo acontecendo ao vivo assim isso é uma das coisas tem muitas outras todo dia tem coisas assim das pequenas até as grandes pro meu filho mesmo também de coisas que ele já viu e ele fala mamãe você tá vendo o filho eu não tô vendo ele estar e eu não estar vendo é o cuidado de Deus pra aqueles que creem pra aqueles que tem fé mesmo o cuidado ele já cuida ele faz o máximo que ele pode mas quando nós usamos o nosso livre-arbítrio pra escolher a ele pra falar eu dedico eu quero te ouvir porque a tua opinião vale mais do que a de qualquer um quando ele tem a nossa devoção real ele nos presenteia com com essas coisas e eu nunca busquei por essas coisas assim até ali quando eu pedi eu fiquei com receio e mesmo assim ele foi foi querido assim sabe claro eu entendo filho não se preocupa não vai sair a luz vai embora a luz e daí por todos os outros dias eu ia lá de madrugada pra ver se a luz aparecia mas não apareceu daí eu tive outras revelações em outros lugares no Getsemane no Muro das Lamentações e foram várias outras coisas quem não foi não tem ideia de como aquele lugar tem mas muitos também vão e parece que se você vai com uma mentalidade de um passeio turístico apenas assim eu já sei de pessoas que vão e que às vezes ficam só murmurando ah mas tá calor ah eu andei demais ah não sei o que não vai pra receber e as coisas às vezes dão errado né quando a gente foi lá tava chovendo pra caramba num trecho se você for só ver o lado negativo você vai ver essas coisas em tudo né na vida mas foi demais foi demais fala Leni tem que ir pra Israel hein preciso preciso muito mais a minha caravana no próximo ano já vai ter outra ó o Rubem Santana ele perguntou aqui se você voltaria a fazer novelas olha eu voltaria se fosse com propósito de algo bíblico tipo novela bíblica sim se fosse com propósito de contar a história de Cristo de trazer uma mensagem bíblica sim entendi sim a Elisângela aqui pediu não tendo nenhuma cena de beijo de passa a mão aqui passa a mão ali também assim história bíblica ah sei lá as vezes tem vai saber sei lá a pessoa vai usar uma parábola que lembra a bíblia entendeu entendi entendi se for sobre Salomão é exatamente se for eu ser o personagem de Sodoma e Gomorra daí não a Elisângela ela pediu pra você falar sobre a sua linha de acessórios pra animais de estimação nossa mas isso faz muito tempo faz uns 20 anos é mesmo tudo isso ai sei lá peraí isso é numa época que começou a virar moda essa coisa de coisa pet e eu tinha três cachorrinhos hoje eu tenho outros três um é o remanescente ali mas os outros já ele já tá com 14 anos e eles eram tipo garoto propaganda junto comigo vinha os cachorrinhos fazer propaganda de ração e tal e tinha uma linha também de produto mas faz muito tempo entendi ó o Fábio Souza mandou um comentário aqui também ele falou aqui ó Karina eu e minha mãe eu e minha mãe ela tem transtorno mental e esquizofrenia adoramos o seu podcast ela ama a sua entrevista com a Fernanda Brum e aí ele coloca aqui Deus abençoe sua vida força sempre que benção fico muito feliz eu fico muito feliz de ver que as pessoas mesmo tendo qualquer tipo de dificuldade não deixam de buscar a Deus você vê ali eles estão lá e eles não estão com ingratidão na vida eles ainda estão buscando se fortalecer na palavra e é isso que gera testemunho quando eu comecei a minha conversão muitas pessoas muitas pessoas ainda falaram você pode falar o que a Bíblia diz sem falar o nome de Jesus dar ensinamento sem citar a Bíblia e naquele momento eu também eu já estava decidida eu falei não o que eu vou falar é a palavra que liberta eu não posso falar só simplesmente como uma coach sendo que o que me transformou foi a palavra de Deus eu tenho que falar da minha vida então eu é eu vendo os frutos em outras pessoas do poder da palavra de Deus eu poder proporcionar isso para outras pessoas e saber que não é sobre mim é sobre a palavra eu fico muito feliz eu fico muito me sentindo que eu estou no lugar certo e eu falo eu falo isso para encorajar as pessoas que eu também tinha o receio de falar poxa eu criei minha vida inteira fui criada para ser uma artista para era isso que eu sempre sonhei daí quando eu começava não, mas você ainda vai pregar para multidões e tudo eu falava não foi para isso esquisito acho que não vou ficar só na rede social e tal e daí quando é um plano de Deus e você tem confiança naquilo e experimenta viver o plano de Deus acontece o que aconteceu comigo que hoje eu vou em conferências de mulheres eu vou em igrejas falo às vezes para 2.500 mulheres falando de Deus e eu nunca me senti tão bem eu falo uau eu nem sabia que eu tinha sido que eu nasci para estar aqui como é bom então a gente tem medo de deixar para trás coisas que a gente acha só nasci para isso eu só posso fazer isso mas quando Deus às vezes muda tudo isso é incentivo para aquelas pessoas que que tem um desejo de recomeçar de fazer algo que nunca fizeram não tem idade não é foi chamado para fazer algo que ele nunca fez quantos foram chamados ali para fazer o que era pescador de peixe foi chamado para pregar para pescar para buscar outras pessoas então nós temos tantos exemplos então não é tudo aquilo que a gente fez uma vida inteira muitas vezes é o nosso chamado para o que Deus quer que a gente faça e só que quando a gente está no lugar certo você fala eu nunca imaginei mas o Senhor imaginou porque agora eu vivendo eu me sinto completamente plena e confortável nesse lugar perfeito o Glau perguntou aqui o seguinte o Glau ele pergunta qual que é a linha que você segue se você é mais pentecostal ou se você é mais tradicional olha sinceramente eu admiro todas as vertentes do evangelho desde que sigam a palavra desde que sejam fiéis a palavra eu acredito que há lugar para o que é mais pentecostal para o que é mais tradicional porque algumas pessoas se identificam mais com uma que com outra mas eu gosto do estilo pentecostal eu gosto de buscar o Espírito Santo lá com com fervor cantar alto me soltar eu eu gosto aqui foi foi Karina obrigado demais pelo papo eu que agradeço passou por toda a sua vida você esqueceu de alguma coisa agora é hora de lembrar será que eu esqueci com certeza esqueceu né mas o que importa o que importa é que você lembrou não é não sei se eu esqueci não mas fica tranquilo eu posso convidar as pessoas novamente para acompanhar fale aí onde que te acham como que é te me acham gente o livro mais forte e corajosa está disponível no site da editora vida também no meu instagram tem o link que cai direto lá para vocês então vocês podem estar adquirindo o livro nesse próximo domingo agora vou fazer a propaganda claro eu vou estar no shopping penha na loja joias forever onde eu tenho uma linha de joias também com uma joia com propósito com mensagens bíblicas é eu vou estar lá lançando a coleção e autografando o livro então quem quiser estar comigo no shopping penha às três horas da tarde no próximo domingo loja joias forever agora agora quero agradecer demais a você a oportunidade calma quero agradecer a todos os pastores os ministros de palavra todos aqueles que servem verdadeiramente o evangelho que me inspiram todos os dias que vão com o maior amor do mundo abrir seu coração seus testemunhos lá no mais forte podcast no meu canal e eu me sinto muito grata por todos eles por confiarem em mim sabe para poder abrir seu coração assim como eu estou confiando em você e porque você também tem uma índole boa muitas pessoas falaram bem de você e agradeço por você ter me tratado com respeito diferente de muitos outros jornalistas agradeço mesmo a gente está aqui como iguais né como pessoas procurando a Deus e tentando melhorar né eu acho que muitas vezes né a gente fica tão preocupado com a mídia com o julgamento com o julgamento ou em fazer uma fofoca do outro e esquece que somos todos seres humanos buscando ter uma vida melhor buscando conviver de forma mais pacífica com os outros e nós temos que fazer a nossa parte não adianta a gente falar o mundo está péssimo o mundo está horrível é um julgando o outro e nós vemos tantas pessoas usando a boca para matar o outro eu falo não matar na bíblia não é só com o revólver que se mata você mata com julgamento você mata com palavras você pode destruir a vida de uma pessoa que às vezes está prestes a cometer um suicídio apenas com o ato seu então a gente ter a consciência disso que se a gente deseja um mundo melhor a gente precisa ter essa consciência agir de forma mais sábia em tudo que a gente fizer porque nós mesmos vamos escolher coisas melhores um mundo melhor então eu fico feliz de encontrar em você uma pessoa assim encontrar vocês sabe que estão buscando entendendo que somos imperfeitos e sempre seremos que quem nos aperfeiçoa realmente é o próprio Deus e a gente tem que zelar por isso o tempo todo amém para encerrar eu sempre faço três perguntas para todos os convidados contigo não vai ser diferente obrigado mais uma vez pelo teu tempo pela tua história de vida a primeira talvez você já tenha respondido mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida o momento mais difícil foi o momento mais glorioso ao mesmo tempo você vê o momento de foram dois momentos os mais difíceis a perda do meu irmão porque luto nem sempre é fácil por mais previsível que seja a pessoa já vem no estado de doença foi um momento muito difícil além desse momento enfrentar o medo da perda do meu pai que fala o que culminou no momento mais glorioso porque foi ali que eu encontrei a Deus de fato que eu encontrei Jesus então muitas vezes a gente encontra a gente tem um testemunho na dor a gente tem uma conversão na hora que está no fundo do poço não é assim que falam exato no meu eu gosto sempre de falar ali foi na dor e no amor eu tive a dor da sensação de perda do meu pai porém era um amor tão grande que eu tinha pela vida dele porque ele me tratou com tanto amor a vida toda que se também ele não tivesse sido essa pessoa talvez eu não temesse tanto pela perda dele então foi fruto do amor que ele plantou né na educação que ele me deu foram esses dois momentos mais difíceis mas todos superados com Deus é com ele vão ter outros difíceis eles vão mas nós estamos aí para resistir a cada um deles sendo fortes corajosos em tudo dá graças exato segunda pergunta é o seguinte a gente vai morrer um dia vai esse é o acordo é como a vida é para essa vida mas esse vídeo vai ficar um tempinho mais aí para o pessoal ver então para quem está no futuro daqui 323 anos no futuro e querendo saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio fala para o futuro agora é uma máquina do tempo para quem eu falo aquela câmera lá ai meu Deus qual das duas essa de cima essa aqui meus queridos vocês que estão vendo esse vídeo não sei quanto tempo já se passou eu estou aqui com 46 anos prestes a completar 47 anos de vida e quero dizer para vocês que os dois melhores anos da minha vida são os que eu tenho vivenciado porque eu tenho Jesus ao meu lado eu tenho a palavra de Deus que é quem me guia que é quem me encoraja que é quem me consola que é quem me protege que me fortalece então para você que está me ouvindo não perca mais um dia da sua vida sem buscar conhecer mais a Deus sem buscar aprofundar suas raízes num solo que vai te dar estabilidade naquele solo que não vai te deixar na mão quando a tempestade pode chegar que você saiba que cada palavra que aqui eu falei são palavras completamente verdadeiras genuínas de alguém que que vive aquilo que prega porque sei que muito mais importante é viver do que apenas verbalizar aquilo que não se vive então que você busque em Deus em Jesus na palavra de Deus a resposta de tudo aquilo que você talvez tenha passado uma vida sem encontrar porque é ele que tem todas as verdades Jesus é o caminho mesmo ele é a verdade pura e ele é a vida independente se a gente vai estar aqui ou não aqueles que estiverem com ele terão vida terão vida eterna terão uma vida com sentido aqui enquanto estiverem aqui nessa terra como terráqueos então que você jamais desista o Senhor tem um plano bom pra sua vida e é um plano lindo e ele desenhou especialmente pra você você é amado você é desejado por ele ele jamais daria um filho colocaria um filho na cruz se você não tivesse valor jamais se esqueça disso mesmo que o mundo fale o contrário mesmo que seus pensamentos te coloquem a duvidar que você tem valor não duvide do que a palavra diz você é valioso pra um pai celestial e sempre será ele te ama e ele te chama aceita esse chamado vale a pena cada segundo ao lado dele amém e você tem alguma dúvida ainda do que de alguma coisa divide com a gente alguma coisa uma pergunta que você se faz hoje em dia algum questionamento uma dúvida ai meu Deus eu esqueci que tinha essa pergunta mesmo nem pensei enquanto você pensa Lena é contigo aí é isso aí galera se inscreva no canal se você chegou até aqui não deu like ainda corre que ainda dá tempo de dar like se inscreve no canal já se torna membro já ativa o sininho pra receber as notificações né e vou lembrar também do nosso patrocinador né então dá uma olhadinha lá que tem QR Code na tela ainda link na descrição pra mandar encomendas quer mandar um buquê de flores pra a namorada que tá longe quer mandar um o pai que tá obrigado já reata com ele né eu tinha pensado aqui no mousse de chocolate mas a minha intolerância lactose não deixa eu pensar eu posso manda pra mim porque eu posso exatamente é isso aí pensou Karina ai não há dúvida não não pensei ai oh meu Deus fala então com com as mulheres em vez dessa pergunta então pensa numa mulher que pode tá numa dúvida agora tá com problema no relacionamento aquilo que a gente falou ela não sabe o que fazer da vida quer ser mãe ela tá numa dúvida o que você pode falar pra essa mulher que tá perdida que tá falando o que eu vou fazer da minha vida tenha paciência tenha paciência e busque na palavra de Deus porque assim como muitas pessoas falam eu me inspiro na tua vida mesmo se inspirando acho que talvez numa força na coragem o senhor tem um plano que é comum pra todos e um plano individual pra cada um então pra que a gente não tenha dúvidas em nossa vida até você falar quais são suas dúvidas você fica até fiquei meio assim meio sem saber do que perguntar porque tudo eu levo a Deus todas as minhas perguntas e até em momentos que ele não me responde ele também responde que ele fala não é agora não vou te falar agora agora sossega tenha paciência então pra que qualquer dúvida seja lançado mesmo em Deus buscar nele falar senhor eu estou com dúvidas sobre isso em primeiro lugar mais do que qualquer outras pessoas pra mim a minha história foi assim pra outras não talvez pra outras o que o senhor vai falar é pra ter filho com 20 anos pra mim foi dessa forma pra cada um vai ser de um jeito pra mim é pregar palavra pro outro vender doces e falar da palavra de Deus ali na doceria dele então o senhor tem um plano individual pra cada um então qualquer dúvida que você tenha busque em Deus a resposta sempre vai ser a resposta mais sábia e se você ainda não compreende persista e persevere porque o senhor ele gosta de se esconder ele fala aqueles que me buscam se ele quer ser buscado é porque ele não está fácil pra todas as pessoas porque ele não quer ser usado ele quer ser buscado desejado de todo o coração com boa intenção então a gente tem que perseverar não achar que é um fogo de palha o senhor não está ali pra ser um fogo de palha eu quero depois não quero demorou pra responder deixa eu vou fazer do meu jeito então persista porque quando você começar a ouvir a resposta dele e começar a vivenciar dessas vitórias você vai ter ainda mais fé e vai estar mais próxima e vai ter menos dúvida do que fazer de quando fazer de qual vai ser o próximo passo e mesmo quando você não souber você vai ter tanta confiança de que ele está fazendo que você vai acalmar o seu coração vai ter uma vida com menos estresse com menos dúvida com mais calmaria dá pra gente tirar o peso e deixar isso pra ele né confiar porque essa coisa de ter que decidir tudo de ficar tenso ansioso é muito pesado é algumas coisas a gente vai ter que decidir prontamente outras dá pra deixar mas algumas coisas você vai ter certeza porque se você está com o Espírito Santo ele vai te dar certeza se você faz aqui aqui você não está confortável mas pra direita você está ufa é o Espírito Santo mas pra você ter essa confiança e discernir a voz de Deus você tem que estar todo dia ali ó pedindo liberando com o livre-arbítrio eu libero é você Espírito Santo de Deus Senhor me comanda nesse dia me guia o que não tiver que ser arranca pela raiz o que tiver me ajusta se eu tiver indo errado fecha essa porta exatamente exatamente então nós vamos assim de fé e fé confiança Karina obrigado demais pela tua presença aqui vamos voltar depois com a Sara Shiva aqui vocês duas vamos falar com as mulheres fazer um especial daí sai um tricô maior exatamente já está convidado então então você que chegou até aqui Olene você prestou atenção no papo? prestei o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? trabalho pra Deus trabalho pra Deus escreva nos comentários trabalho pra Deus que aí a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe até mais hein gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau amém e aí e aí E aí